Chegou, esquece, segura os moleque, tira o sirio da sala, bota o fone e dá o cutete O quilo da gilete, virou de urso e dá maquete, cê tá 13, barra 1 e a Alanis morreu 7 Mas tá liberado, tá sedução, é explosão, agora vale tudo e essa é só a introdução Chegou, esquece, 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 esquece Chegou, demorou, mas chegou o seu descast Para a semana depois, foi quantas semanas, Mads? Ah, foi fácil, umas 3 Desde o bloqueio, legal que piscou o seu avatar real Sim, aparece o code, é, no começo Mas estamos aqui, ainda no ônibus, porque a gente teve preguiça de fazer outro E hoje eu tô com muita alergia, dá pra ver a cara, tá totalmente alérgica O seu, o lado esquerdo pra mim, que é o seu lado direito, na vida real, parece que tá meio, tem uma marca assim, sabe? Tá, nós estamos indo pro Qatar, Jonas, isso mesmo, Nemi Exatamente E aqui, a gente vai lá trouxer pra Marrocos A gente tá levando alguns personagens mais populares aí pro Qatar e a Marcel está dormindo ali no banco traseiro É, tá, tá deitadinho isso É, a, a, Marrocard, ah não, Weather Report não, acabei, mas eu nem sei quem é esse cara Sem spoiler, sem spoiler Eu não sei quem é esse cara O Médici convidou ele aqui pro É o Jojo, é o Jojo É o Jojo Saiu alguma coisa aí? É, eu não faço a mínima ideia Eu tava tão estunado hoje de tarde que eu nem Eu tive dificuldade de compreender tudo que foi dito ali de tarde, pra ser bem sincero Então, TGA é quinta, isso nós sabemos Mas alguém falou que saiu os prêmios São os prêmios, aí falaram assim, faz aí, que vai dar bom, porque saiu os prêmios Você quer uma palavra pra citar parte, Marrocard? Eu vou falar o seguinte pra você Louco É isso É isso que eu digo pra citar parte de Jojo Mas é, não sabemos que Mas o Marrocard, ele já terminou a sexta parte E já Muito louco, ele falou Muito louco Mas é, não sabemos que O mangá tá indo pra parte 9, se não me engano Foi anunciado que, tipo, é Mais duas partes pra fazer anime Eu não sei de onde que veio o negócio Tipo, anunciaram que, ah, esse boneco principal da parte nova que vai sair Vai ser descendente de um dos caras, assim, de antes Beleza Uau Eles só falaram isso, assim Tipo, ok Isso é comum em todo jogo Todo mundo em Jojo É descendente de outro Jojo Tipo, isso aí é Vai ser a Vai ser a oitava 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 Oitava? Não, o Jojolion é oitava O Jojolion é sete, então Se a nova for Não, o Jojolion é oitava Jojolion é oitava Ah, então Tem Steve Ball Runner ainda e Jojolion Que é sete, isso Tá certo, correto Totalmente Ele tentou Miseravelmente Rebootar a Jojo Só que ele não conseguiu Ele decidiu Tá, vou Fingir que nunca aconteceu Essa ideia minha E é a parte oito É a parte sete de Jojo Steve Ball Runner Steve Ball Runner Eu tô animado pra Steve Ball Runner Eu acho que vai ser bom É aquela coisa Você não viu ainda, infelizmente Você não sabe De todas as coisas que acontecem Ó, o Richard Tá querendo rodar pra ebook 2 Que você recomenda pra ele Eu não quero rodar Para ebook 2 Mas Se eu Mas eu tenho que guardar Cara, eu não sei se é bom Se é ruim Porque é o único boneco Que eu tenho, tá ligado E eu acabei de terminar O primeiro capítulo Porque eu tô jogando Tipo, que nem uma lesma Assim, tá ligado Todo dia eu jogo Uma missão Eu faço uma missão Eu faço a missão Completa a missão E faço outras vezes Aqueles negócios Pra você Pegar o cristalzinho É, o Da experiência Ele joga bastante Ele joga bastante Richard, ele joga pro canal É Quem que eu boto aí No time da ebook 2 Assim Sabendo que eu não vou gastar nada Não vou gastar nada Não, ninguém gasta nada O Richard também É free to play também Richard, Ellen Todos os Os lendários do calibre São tudo free to play O único coisa que eu acho engraçado Dessa boneca Dessa ebook 2 É que ela é tipo assim Ela é muito maior Que todos os outros bonecos Do jogo Ela é É Ela não é só Um absurdo de gostosa Só que ela é tipo assim Um bichão gigante Assim Com a perna aberta No meio da minha parda Assim, tá ligado Ebook 2 É um personagem De Fate Go Fate Go É Procure aí Porque se a gente mostrar Que é capaz A gente tomar Ser atacado Aqui pelo Pelo tweet O Mads mandou pra mim Lá no calibre Lá, cara Ele tá lá no calibre? O quê? O Richard? É, o Richard Sim, sim Tava no Iabus O Iabus é É a base Do pessoal do Fate Então Eu É O Mads mandou lá, mano O meu O meu Meu ID lá Como ele disse Isso não, eu acho Eu adicionei todo mundo Que me Eu adicionei todo mundo Que coisa Que me pediu Por sinal Se vocês quiserem Aí Pegar uma gostosa No jogo É a chance De vocês Rolarem, cara Porque O Mads viu Como que eu fiz O que que você faz? Você abre o Bluestacks Seis deles E aí você abre Não Seis porque eu tava Com outras coisas abertas Mas dá pra abrir uns oito Se você tiver dezesseis Mega de run Tá ligado Só que aí você tem que instalar O FGO Nos oito Bluestacks Tá ligado Isso é um pouco chato Mas tem que instalar Aí depois que você instala Nos oito E você loga Nos oito, né Tipo Com a sua conta Google É Porque Precisa logar Pra você baixar O FGO Aí você Tem um negócio lá Que você seleciona E tudo que você fizer Em uma tela Você faz Nas outras Sete E aí você Você faz Reroll Sete vezes De uma vez só Aí eu precisei fazer o que? Eu precisei fazer Três ou quatro vezes só E aí caiu ela Tá ligado? Que foi três ou quatro vezes Dá quanto? Dá vinte e oito vezes Por aí Vinte e oito vezes Que eu fiz com seis Eu dei Reroll Profissional Assim, cara A tela dele Quando ele tava fazendo isso Era insana Tava até lagando, né Médici? Tava Um das instâncias Tava rodando Tipo Quatro Pes Mas tava indo Mas peguei E eu ia jogar fora O boneco ainda Na verdade O Médici fala que eu ia jogar fora Mas não é que eu ia jogar fora Eu ia olhar quem que era Porque era uma Cinque estrela Só que eu tava esperando Uma peituda Vê uma menininha Cobrinha Eu falei assim Não Deixa eu ficar fora Essa instância aqui também É isso Eu sou muito azarado Em qualquer Gacho Não tem como não Eu até agora peguei Tudo que eu queria E tenho meus quartos Lá guardados Pra próxima Ter tudo que vier Mas você não Quantos foi o que você mais gastou De quartos? Quantos foi mais Acho que foi o primeiro Mas não lembro Quantos rolamentos que eu fiz Mas eu lembro que eu peguei Tipo Eu peguei E sobrou quartos Você pegou o ebook de hoje? Eu peguei Pegou? Quantos quartos você usou? Ei Então Eu acho que eu literalmente fiz Um rolamento Ou dois rolamentos Eu não lembro mais Qual que foi Um rolamento de 30 De 10 É? Isso Caralho Mads Você é muito monstro E aí qual foi a outra Que eu peguei recentemente? 0,8% Mads É então Eu sei Teve uma que eu peguei No ticket Eu gastei tipo 4 tickets E peguei uma 5 estrelas Nossa O que eu não entendo Desse jogo aí É que assim Você só precisa De 3 bonecos 3 bonecos 5 estrelas Você fecha o jogo Você não Precisa mais nada Em questão de De fechar jogo Eu não tenho muita dificuldade A questão é mais Pro conteúdo de desafio E eventos assim Que aí o bicho pega Quando eu tava começando A ver uns eventos Que me Eu não Eu tenho um evento Que tipo Tava aberto pra mim E eu não joguei Porque eu não tinha Boneco no nível Alto bastante Pra tancar o evento Mas é Fora Fora evento assim É bem A história principal É bem tranquila Pra não falar Que é tranquila Tem tipo Umas batalhas Que é Ok Eu preciso Pensar E mudar Minha composição Pra tancar A escala específica Mas de resto É muito tranquilo É mais pra curtir A história mesmo E pegar As live que você quiser Pra fazer Os interlúdios Delas Cara Isso é um negócio Que eu não Leio em nenhum gacha Sabia Isso aí Sério Eu não leio Interlúdio de ninguém Eu não tenho paciência Pra ler Side story não Cara Eu só pulo Pra pegar Os 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 prêmios Só Pelo amor de Deus Tem que ser muito 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 Número Eu não quero Ficar conversando Aí Aí FGO Aí FGO O jogo O jogo Errado Pra você Não Conversando Com o namoradinho Não quero não Cara Quero ver História E aí Ficar Farmando Eu gosto de Farmar Entendeu O cara Joga Farmar Farm Muito Boa A história Do Coisa É boa Também A história Do Patch To Know É Muito Boa Também É Hoje No Precone Eu gastei 300 Rolls Pra pegar 310 Não Deve ser 300 Bonecos Não é 3 mil Bonecos É Isso que eu Falar Tem Pit No Precone Eu não ia Chegar Isso Verdade É O Interlúdio No interlúdio Eu aprendi mais Sobre a cristianidade Com crente gostosa Que indo na paróquia Olha só É a Santa Marta Ou então Deve ser outra Outra crente Porque tem muito Tem muito Tem uns ícones Que é Que a sua avó Provavelmente Tem os bonequinhos Deles Tem Tem o São Jorge Inclusive Ele não é raro Ele é 3 Se não me engano São Jorge Será que ele é São Não é Nem É Mas é Tem lá São Jorge Pra quem quiser Eu pedi 300 Para o Carpoban Então você estourou Eu nem sei como vocês Conseguem acompanhar Tudo isso Não Não precisa acompanhar Tudo isso Aliás Eu não sei como Que o Mads Gostou de FGO E reclamou Do Do Path to Nor Porque A tela Do FGO É um caos De ruim Tá ligado É muito ruim O menu Do FGO O menu é O menu é Nossa senhora Eu acho que o problema É que é muito Menino parecido Quando você Tá no Enhance No Shop E tudo mais É muito ruim Tem umas coisas Que eu não mexi Tipo Melhorar a carta De comando Abrir carta De comando Pra não falar Que eu não mexi Eu mexi um pouquinho Na minha cara principal Só pra falar Que eu fiz Eu começo a jogar FGO Quando tiver Cosme, Damião Boitatá e Curupira Então É bom que você Falou isso Porque a próxima História Vai ser no Brasil Vai Próxima Próxima singularidade É no Brasil Tá zoando Lost Belt 7 Pega Brasil Até São Paulo E lá Pra Guiana Francesa Todos os países Ali do norte Da gente Cara Vai ter Saci Saci Então tá confirmado Eu tô Muito Eu tô Primeiro Eu tenho duas apostas Que vai ter Saci E que a Ellen Vai chorar Com a história Do Curupira É isso Que eu As minhas duas apostas Pra Lost Belt 7 Tem que ter Uma menina Uma menina Sambista Também Tipo Boitatá Sambista Tá ligado É Tem que Sambista Pra caralho Tá ligado Tipo Com roupa de carnaval Tem a Tem a coisa Tem a Quetsquatch Do México Ela tem uma roupa Meio de sambista Já Então O Quentis fala Eles sabem Que existe Então Nada em nada Impede eles De fazer uma Yara gostosona Como o Guil Que tá falando aí É real né Uma Yara gostosona É só É aquela coisa Eles vão chamar O cara lá Que faz as pinturas Todas Que acho que é o Raita O nome dele E vão dar um boneco Na mão dele E vai sair Uma pinturaça Do Folclone brasileiro Boa noite Deixa eu dar um salve Pra galera Aqui Boa noite Bruno Next Order Quem quiser E manda aí Que eu não sei Tem bot pra caralho Aqui Será que freestyle Aqui Tá aqui Pior que tem É Mandou duas mensagens Já Felipe Mendes Valeu Pelo Gif Sub Tá sempre aí Mas só Só falou isso Claro que não é assim Mano É Obrigado aí O Saraf Ou então É Bote Que responde Né Pra É automático Você tem Convido o Tibia Pro cara não ser Banido Pelo GM Porque tipo E pior que Não é a mesma Mensagem Cara Tá ligado Não Tipo É Sempre que Eu preciso De verdade A questão Que tá A gente Falando Caralho Tá Então um abraço Aí Gui Saraf Style Lemionade Barucard Hidiyaki Bitorugo Bruno Next Order Rick Serikawa E Muitos outros Aí Quem mais Que tá aqui Não sei Tinha mais gente Que apareceu Aqui no começo Acho Bote de última Que foram Guardas Pra última Tera de cueca Velho Última O fato Que o pessoal Ainda joga Última É muito louco O fato Que o pessoal Ainda joga Última Joga Tibia Tudo mais Cara Tibia Diz que A galera Tá voltando Né Cara Vai ter Vai ter Coiso Vai ter som Agora no Tibia Não sei se Já lançou Já deve ter lançado Né Imagina que sim Faz um tempo Já lançou a notícia Sabia que tipo assim Ragnarok Foi um negócio Que eu já tive Uma época Que eu era igual Felipe Mendes Assim Tá ligado Aí desanimei Completamente Mas Tibia Foi um negócio Que nunca Nunca me pegou Nunca me pegou Tibia 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 Me pegou Por causa Do pessoal Da escola Mas eu Não gostava Do jogo Eu literalmente Jogava assim Por causa Que os Brothers Jogavam Sabe E era Miserável Tibia É uma experiência Miserável Pra quem Assim Pra quem Não é Os cara Mega competitivo Que quer Ser Sei lá Mafioso Na vida Real Tibia é um inferno Tibia é Completamente Pra que A ansiedade Esperando acontecer Com você Não dá Não dá Ó É os Ele falou De última Ali É os Bot de última Que fica Falando Guards Pra não te matar De qualquer Cara O último online Foi outro Que eu pirei Também Era muito Bom jogar O último online Era muito Bom jogar O último online Acho que Era o jogo Mais da hora Que tinha De MMO Que eu já joguei Na vida Eu acho Tá ligado Primeiro porque Era tipo O mundo Era muito Grande Cara Era muito Grande Esse pá Dava Assim Dava quase Pau com o mundo De WoW Tá ligado Depois Hoje em dia O WoW Não dá Pau mais Porque o WoW É gigantesco Para pegar Todas as expansões Mas Quando lançou O WoW Esse pá Era do tamanho O maior Que o WoW O último online E Segundo que Você jogava No 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 Shard Da vida E se você não Jogasse no Original Porque eu nunca Joguei no original Porque não tinha Dinheiro Não tinha Quest Você não tinha Nada que você Fazer Tipo Você tinha Que viver Só que não era Que nem Ragnarok Que era Só sobre Grind Era sobre Explorar Os lugares Entrar Nas dungeons Achar Coisa Tipo Achar um dragão Aqui Tá ligado E você achava Esse bicho Foda Cara Você tinha Que ir longe Pra cacete Tá ligado Então Isso aí Exploração Meio que morreu Com o tempo Eu sinto Que tipo Pra te falar Assim Pra não falar Que morreu Quando A gente Lá no Calibre A gente joga No CCRO Ragnar Online E aí Tipo O negócio Do CCRO É que Todo bicho Droga uma carta No Nerox Certo E aí A questão Nesse daí É que Cada carta Você coloca No seu álbum Ao invés de só Adquirir ela E aí Você fala No seu álbum Você ganha uma coisa Pra Um benefício Até o fim da season Pro seu boneco E aí O que acontece Que você passa E vai passeando Pelos mapas E vendo tudo Que o jogo tem a oferecer E fica bem assim Mais Mais da hora o jogo Mas assim Hoje em dia Não tem mais Tipo Ir lá na puta Que parei E ver um dragão Que você nunca viu antes Qual que é A porcentagem Aí De A cartinha Acho que 1% Não é muito baixo Não E os caras Que tipo Tem Que são minhas Chefe Tem respawn Limitado A rate deles É um pouco mais alta Não é tão ruim Assim E fora que você pode Resgate de navinha Que resgate de navinha Não Esse é IV Esse é IV Online Não O último online É medieval Véi O último online É E tipo assim É Ele não tinha Ele não tinha É Não tinha level Né O level de personagem Tem só nível De skill Né Era nível De skill Isso é o bagulho Que mais me interessa Em último online De Aquele monte De skills Os caras Grindando gons Doido Assim Aí tipo O surox Ele gostava De shard Que tipo Dá pra você Fazer todas As skills Que você Quisesse Dá pra você Fazer o seu boneco Ter todas as skills Do jogo Eu não gostava Disso Eu gostava De shard Que você tinha Por exemplo Você tinha 900 pontos De skill Tá ligado Sei lá Ah Entendi Aí você É limitado Aí você podia fazer 9 skills 100% Ou você podia fazer 5 skills 100% 2 70% E assim por diante Entendeu Porque tem umas skills Que é bom você ter Ela tipo 30 40 Entendeu Sim E já dá uma ajuda Por exemplo De você fazer bandagem De você se curar Com bandagem Lá Tá ligado E aí você faz a build Por exemplo Você pode fazer O que você quiser Se você quiser fazer Por exemplo Um cara 100% mili Você faz Um cara que tem Umas magias Você faz Só que tipo Cara Magia no último online Era extremamente Complexo Era extremamente Complexo Era tipo D&D Assim Só que sem roubar Tá ligado Você tinha que pegar Os itens Pra fazer as magias Sem roubar Você tinha que Ter Ah Você não tinha Você tinha que ter Os seus Componentes Mesmo Isso Isso aí Sempre é engraçado Em D&D Porque eles Claramente Em algum ponto Desistiram E falaram Ah não É componentes Juntando Sei lá 40GP Foda-se É A gente não vai Falar se fazer uma quest Pra encontrar um diamante Que claramente Não vai ser Nenhuma lojinha Da esquina Que vai ter Seja que o mestre Pode fazer isso Se quiser É isso que é A magia do D&D Era muito bom Aí no final Da sua vida Você cansa E começa a fazer Terrorismo Com o cabelo Bomba Isso parece Tibia Os cara Indo pra frente De Carlin E dando Ultimate Explosion E matando Tipo Duas ruas De gente Porque os caras Ficavam bobeando Na rua Olhando assim Pra frente Trocando Ideia E os caras Chegaram e explodiam Tudo Morria Muita gente Eu também gostava De shard Porque esse negócio Que o Serical Falou aí Tipo De É De guarda Tem uns shards Que tipo assim Se você entrar na cidade E a cidade Foi protegida Por guarda No último online Você chama os guardas E aí eles Eles vêm Atacar as pessoas Tá ligado Ou então Se alguém matar você Dentro da cidade Aí o guarda Vem e mata a pessoa Tá ligado E tinha uns shards Que esses guardas Aí eles eram Tipo assim Imortais Basicamente Ele aparece assim Vem e mata o cara Tá ligado Mas tinha uns outros shards Que os guardas Eram uns NPC Muito forte Só que Mas era matável Era matável Aí sim Aí você Se você tivesse Umas build Fugida Umas equipamento Fugido Você ficava brincando De PVP E falasse até onde Que eu vou nessa cidade Matando gente Tá ligado Aí você Entrava na cidade Matando negros A internet De dois mil Assim era um lugar Muito Muito absurdo E era muito bom Era muito bom Que tipo Realmente Às vezes você nascia Você fala assim Pô Meu amigo Tá na cidade Tal Você nascia Numa cidade Que era longe Pra caralho Aí você fala Você vai até lá Na cidade Começar minha vida Lá Começar meu boneco Lá Só que Não dá pra você Começar em todas As cidades Mas meu amigo Tá vivendo lá Porque era isso Cara Tipo Esse é outro negócio Muito legal Do Team Online Você Passava grande tempo Da sua Vida Até você ficar Muito top No jogo Com o boneco seu Numa cidade E nas vicinhas De uma cidade Qualquer Ida Pra uma outra cidade É meio É uma aventura Tá ligado Porque tem bicho Tem Tem É Tem os cara Que é Pk Tá ligado Então tipo Era uma Uma loucura Então tipo Assim Você tinha que Falar assim Pô Vou começar minha vida Lá naquela cidade Lá Vou ficar lá Naquela cidade Ficava peladão Deixava todas As suas coisas Vendia todas As suas coisas E só ia Com o corpinho Do seu boneco Até lá Tá ligado É No começo Até os porquinhos Desbugalhavam Assim Tanto que você Ficava treinando É Parry nos porquinhos É Ficar treinando Meli nos porquinhos Tá ligado Tem um cara Tem um vídeo Que toda vez Eu vejo A thumbnail dele Por aí Mas é tipo É Última online Só que eu só tenho Um tile A cada Mude de experiência E eu não sei Se a ideia Tipo O cara ficar parado E aí Quando ele ganha Mude de experiência Ele pode se mexer Pra outro tile Ou o que que tá acontecendo Ali Mas parece Parece um conceito Muito assim Eu joguei esse jogo De todas as maneras Possíveis Eu vou fazer Os desafios mais Imbecis possíveis Agora Caralho Isso parece Lei canadense Como assim Cara Deixa eu ver O que que é Isso aqui Esse negócio Que ele Uma foto Bonitinha Sua foto É uma foto Bonitinha Tá dando Uma mortadela Pro salão Cara Eu acho estranho Que outro dia Um gringo Me falou Que Um negócio Que destruiu Uma expectativa Que eu tinha Na vida Assim Muito grande Do que? Que pra mim Bolone Em inglês É mortadela Pra mim Também Aí ele falou Que tipo Nossa Eu gosto muito De comer Acho que ele falou Mortadela Alguma coisa assim Ou falou Algum negócio assim Tá ligado? Ele falou tipo Uma palavra Latina assim Tá ligado? Tipo de mortadela Ele não falou Bolone Eu falei É bolone É tipo Não É diferente Bolone De mortadela É diferente Era tradução Tá ligado? Eu acho Que Essa Balone Aí deles É mais rosinha E mais E menos temperada Pode ser Pode ser Porque tem Vende no mercado Aqui também Fácil Que é uma Que é feita Pra você Botar na panela E E fritar Basicamente Será que é tipo Mortadela Da turma Da turma Da mônica É bolone Pra eles? Mortadela Da turma Da mônica Vou ter que pesquisar O que caralho É a mortadela Da turma Da mônica Pô Você nunca comeu Mortadela Eu nunca comi Mortadela Da turma Da mônica Puta que pariu Eu acho Que é isso aí mesmo É esse estilo Mesmo É É Mortadela Ele falou Mortadela Ele falou Mortadela Pelo amor de Deus Eu acho que ele falou Mortadela Sério Eu conheci É Mano É Mortadela Da turma Da mônica Médici É uma das coisas Que me Tipo assim Pelo menos uns Quando eu era jovem Assim Uns 10 quilos Do meu corpo Eu ganhei com Mortadela Da turma Da mônica Porque é um negócio Porque é um negócio Que você come Uma fatia E ela chama Outra fatia Você come É petisquinho É petisquinho Exatamente É Fiambre Que fiambre Mano Fiambre Onde é fiambre Fiambre O que é fiambre Pelo amor de Deus Peraí Estou pesquisando mais coisa Por segundo Que nunca Ah fiambre É coisa Fiambre é o spam É que não é bologne É bologne Bologne Também não sabia Que tinha É mais parecido Que nem o Hinks Falou É feito Pra você cortar Em casa Cara Muito gostoso Mortadela Que não é da turma Da mônica Mortadela de frango Que chama Então Eu achei Que você estava falando Porque tem várias Desse tipo aí Eu nunca vi a de frango Eu achei Que você estava falando Da de porco mesmo A de porco Também é o mesmo esquema É uma que é pequenininha Assim ó É isso Mas é de frango Aquelas lá Não tem de porco Ah eu não sei Deve ter Eu não lembro Qual marca que é Mas eu Por um tempo Aqui em casa A gente volta e meia Pegava uma E aí fatiava Fritava assim Fritava não né Dava só aquela dourada Assim na Na frigideira E comia com Com um pão Ketchup Ficava ó Finíssimo Não isso aí Que o Denilson falou Eu acho mais Metagame Você pega essa aí Você corta em cubos Bota um limão Assim Muito limão Limão rosa Em cima Assim ó Muito limão rosa E orégano Pau Cerveja em cima A de frango Pode ser a de frango Essa aí Que você falou aí Mas é daquelas pequenininhas Assim ó Pô Eu acho Essa aí Eu acho que fica muito Pergunta Você dá um susto Nela No fogo Dá uma torrada Nela É muito Leis malucas do Canadá Tirar o curativo em público É ilegal no país Além disso Existem outras leis estranhas No país Em Ottawa Não é permitido Chupar picolé No domingo Atrás de um banco Atrás de um banco Não é permitido Chupar picolé No domingo Atrás de um banco Em Alberta Se você esteve preso E foi liberado Tem direito de pedir Uma arma carregada E um cavalo Pra deixar a cidade Caralho Isso aí parece Mesmo que fosse antigamente Isso aí parece muito doido Porque até antigamente Arma e cavalo Era uma grana É ué Deve ser assim né Que lá em Alberta Imagina se o bicho Não pegava lá em Alberta Na época do Velho S Tá ligado Você vai dar um cavalo E uma arma pra você Depois que eu fui preso Ainda por cima E 30 segundos Pra você sair da cidade Caralho É foda Não, daí mandava os caras Atravê dele Tá ligado Tipo, ó Só pra falar que você Não teve como se proteger Que não foi muito desumano Que a gente fez com você Tá ligado Que fala assim Ó, tá aqui seu cavalo E sua arma E 30 segundos A partir de agora Um Dois Três Os caras davam aquelas armas Que você tinha que carregar Uma bala por vez E o cavalinho mais mirrado possível Cavalo já tudo tortinho Vai lá Corre Em todo o território nacional Não é permitido Tentar aprender bruxaria Se você aprender Ou se você já souber Tudo bem Aí não é legal Sabe o que esse negócio Que o Guilk mandou parece? Aquele vídeo Daqueles dois carinhas Que é tipo Um carinha que Tem um brinquinho E o outro que é Os dois são meio Magrelão assim E é tipo Tudo assim, ó Você sabia? Eu acho que você sabia O nome do canal Inclusive, né? Não conhece o canal Cara, esse canal é direto Dois canais que eu tenho raiva É canal Desculpa aí Se vocês forem gente boa Eu não sei Eu só vejo Que eu só vejo vocês Eu tenho raiva de vocês É... Só pelo Pelo canal Assim, tá ligado? Só pelo... Por vocês existirem Basicamente Mas... É... É os carinha que Eles ficam falando isso aí Tá ligado? Você sabia que O Mads Já matou três pessoas E depois ressuscitou elas? É verdade Fique sabendo hoje Aqui no vídeo Aí tipo Normalmente não matou nada Foi num game Que ele matou E aí tipo É aquela coisa, né? É... Algoritmo acaba com o mundo Mesmo, né? Porque os caras Têm que fazer debate Ou então Toma na chapelota Deixa eu ver se é esse O canal Você sabia Deixa eu ver se é isso É isso mesmo, cara Aqui, ó Ó Esses dois Não, se você nunca viu Um thumbnail desses caras Aqui, Mads Aí você tá Tá sortudo demais, cara Você tá em outra Tem outra bolha Manda aí Manda aí Deixa eu mostrar Ó aí, ó Deixa eu dar share Aqui no meu Firefox Pra você Não, eu vi agora No stream Não conheço esses caras É só esses dois aqui Esse do meio Que eu não sei Só se ele entrou no Só se ele entrou No bagulho Mas é esses dois carinha aqui Nunca vi Quer ver? Ó, vamos entrar Vamos entrar no canal Deles Pra ver Os temas aqui Pra gente Ver se a gente tem Tanta eloquência Quanto eles Pra falar sobre esses temas Porque às vezes Eles dão umas ideias Do que a gente pode falar No nosso canal aqui, né Que a gente nunca tem assunto E eles tem assunto Pra caralho Porque eles estão Faz muitos anos Falando coisas Que a gente não sabia Tá ligado? É Chernobyl A história que não foi contada Tipo Esse Esse cara aí É Ali é o último Quem foi o Michael Jackson? O rei do pop Quem foi o Michael Jackson? Isso é interessante Você percebe que isso aí É coisa Isso é canal Pra criança Pra criança É Pra criança É Otzi O Homem de Gelo Esse aqui A gente não sabe Médio A gente não é criança Ah, esse cara é o Ah, não Se for o cara da direita Eu conheço Se for o cara da esquerda Nem ideia O que é As melhores Pegadinhas do mundo Aí tem Uma mina Caindo no inferno Eu vou ver aqui Todos os últimos vídeos Aqui, ó A importância da vacinação Você sabia? Será que você sabia? Vamos falar sobre dinheiro Como poupar e investir Acho que eles estão Tão vendo que tá dando muito Sucesso Esse tema agora, né? O soco mais forte do mundo OVNIs no Brasil Pilotos relatam luzes Estranhando o céu É tipo Na verdade O canal O nome do canal É meio De É meio assim Propaganda enganosa, né? Porque São coisas que todo mundo Está sabendo, né? Tipo Jeffrey Dahmer Você sabia? Jeffrey Dahmer? Sabia Inclusive Temos um Temos um Homenagem a ele Aí tipo Sai no Twitter Bombando Desses OVNIs No bagulho Você sabia? Que tem OVNIs no Brasil? Agora sabia? Está no Twitter, caralho Então tipo É os caras Que eles Eles chegam na festa Contando coisas Que todo mundo já sabe Tá ligado? É muito Isso aí É aquela coisa Sobe ali Sobe Uma fatia só Olha aquele Do Michael Jackson Oito celebridades Que viajaram No tempo Isso é muito bom Vai tomando A porra Da estátua Quebrada Vai se fuder Médico tenta retirar Cobra de ouvido De paciente Verdadeiro ou falso? Achei que quebrou O metagame Do programa Tá ligado? Descubra E outro Tá Esse aqui É um Assim Esses aqui Eu Esses aqui Assim Eu não posso Às vezes eu conheço Os caras algum dia Na vida E falassem Pô São gente boa Falei mal Dos caras aí É aquela coisa Isso provavelmente Eu vou te falar Que estão Juntos do algoritmo Trabalham como todo outro Esse cara aqui Esse cara aqui Esse gordinho aqui Esse gordinho aqui Canal 90 Esse gordinho Acho que eu já até falei Dele aqui Esse gordinho Eu tenho raiva dele Eu quero bater nele O gordinho do canal 90 Se você quiser Qualquer dia Entrar numa Numa briga de mão Comigo Só me dá Um toque aqui Entra aqui Deixa uma DM Aqui cara Que esse gordinho aqui Não tem o que aguentar Cara Ó Você não conhece Esse gordinho aqui? Não Não conheço Ele é muito chato É muito chato Você tá é uma bolha Muito mais enorme Do que eu Hinks É muito enorme É que a Suzana Susana fica assistindo Os vídeos enorme E aí Fica Botando Na nossa televisão Esses Negócios aqui Tá ligado? É Não tem como Ó E ele é muito Anos 90 Ele tem um Babysauro aqui Um Melocoton Eu tinha Eu tinha o Baby Eu não tinha o Melocoton Passava antes De Sakura No Loading Esse cara aí? Que que é? Aparentemente Esse cara Já tava na Na coisa Na Na Era Loading TV? Não lembro O que era Você sabia Vandinha Adams É chamada de Wedding No original Exatamente É isso mesmo Tá ligado? É Mas esse é o canal Dos caras Tipo Eles Vamos fazer esse canal Médios Vamos fazer esse canal Agora Vamos fazer esse canal Que eu Você sabia Eu Você É Já te contaram Vai ser o nome do canal Já te contaram Cara É capaz de ter Já Aí a gente Vem aqui Por exemplo E E faz assim Quem é Tirulipa? Quem é Tirulipa? A história não contada Entendeu? Falso Para ti Para tá Crime ou gênio? Bota eu assim Ó Assim E o Médio Assim Atrás Assim Os dois Tipo Na thumbnail Assim Farofa da GK Que bom Que a gente Entrou aqui Para zoar Porque eu tenho Uma pergunta séria Para fazer Para vocês A farofa da GK Vamos supor Porra Não vê a minha cara Ah Eu fiquei esperando Aparecer aqui O delay Mas não apareceu Eu aqui assim Quem é Tirulipa? A história não contada Aí eu assim E o Médio Assim Tá ligado? Bem assim É Ia ser muito bom A farofa da GK Não Eu queria saber o seguinte Da farofa da GK Vamos supor Que algum dia Esse canal Chegar a 10 mil views 20 mil views E eu começar a ficar famoso E a GK Falar assim Para mim Ô Rincão Gosto muito de você Vem aqui Na minha farofa da GK Eu posso ir Porque Eu sei que tem Putaria lá Isso eu sei Isso eu sei Mas eu perguntei até Para a minha esposa É um lugar Que dá para você ir E falar assim Não Eu confio Eu não vou pegar Nenhuma mina lá Não vou fazer sacanagem É uma coisa né Você iria Num açougue Se você fosse vegano? Não Mas é só isso Isso que eu me pergunto É só isso Não tem como Não tem uma galera Só beber Aquela coisa Açougue Açougue também Vem de pão de alho Mas não é É o principal É outras coisas Verdade né A farofa da GK Ela é o dominózinho E a Vitube grávida É o dominózão Cara O Lemir Hoje O Lemir Tá Lemir SSR Esse Lemir Ele já mandou Duas boas Hoje Tá raro Viu Lemir Parabéns Continue assim Tá melhorando É Ah não Sim Deve ter A salinha das drogas Isso é verdade Não A salinha das drogas É boa Porque é isso que eu gosto De fazer em festa Eu gosto de tomar uma E falar com a galera Jogar um truco Tá ligado Isso que eu gosto De ficar loucão E ficar trocando ideia E Você acha que Por conta da farofa da GK Ter sido Publicada assim Sabe Que antes não era pra ninguém saber Ninguém Era só Os convidados que sabiam que existia Não era uma coisa Aberta assim A olhos públicos Aí foi descoberto E tudo mais Você acha que agora Vai ser uma farofa mais light Não vai ter tipo Não Esse ano Ela Literalmente revelou Botou até foto Na internet De um quartinho Que tem lá Que chama dark room Que tem tipo Cama Tem lugar Tem tipo Puff Tem coisa pra amarrar Os outros na cama Tem lugar pra você Uma camona gigantesca Pra você fazer suruba De um monte de gente Junto na mesma cama Ela ali Mas será que na antiga Não tinha isso? Então Na antiga Devia ser um negócio improvisado Nesse aí Ela falou Agora tem um lugar aqui E tem hora Tipo Três horas da manhã Vai começar o dark room Quem quiser Se dirija pra lá Que vai ser Pau na orelha Cucu Cucu Buceta no nariz Cucu Tem glory roll Tem glory roll Lá Tá ligado Liberado Liberado Tem várias modalidades Tem coisas que a gente Ainda nem sabe Lá na farofa da GK Eu acho muito louco Que tipo Virou É tipo Um anúncio Tipo Não Vai ter dark room Na farofa da GK Ela lançou Deixa eu ver Se eu acho Aqui pra vocês A Suzana me mostrou É Cronograma Ai meu Deus Eu não sabia disso não Farofa Da GK Tem até horário Pra meter lá É É que o Enxer Falou Pô Você vai com Scrum Tem daily Aqui ó Por exemplo A festa começou No dia 5 Né E vai até o dia 8 Então tipo Começou Primeiro né Já é festa de milionário Porque Começa na segunda E termina na quinta Porque eles ainda Eles não querem perder O final de semana né O final de semana Tem que usar mais droga E transar com mais Gente Então vamos fazer De segunda A quinta-feira A farofa né É Então começou aí 5 Dia 5 né Na tarde Provavelmente Aí se você Quisesse transar Com alguém logo Na chegada Não dá Não dá O que que tá rolando Lá Tá rolando piscina Com feijoada Piscina com petisco Entendeu Um point da pizza Entendeu Ah não Ah bota na tela Bota na tela Aquela não tá vendo Ah não tá Puta eu esqueço Eu esqueço de mudar Desculpa gente É Aqui ó Deixa eu ver Então o que acontece Você chegou na festa Você queria transar Não dá Não dá pra transar Por enquanto Sinto muito Mas dá pra você Fazer o que Dá pra você Tomar uma 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 feijoada É uma piscina De feijoada Ou uma Uma Eu não faço ideia Não sabemos Eu não faço ideia Porque Uma piscina de feijoada Parece nojento Mas uma piscina De petisco É interessante Eu daria uma Uma bocada Pelo menos Ah sim Eu acho que Eu acho que assim né Piscina Tem que ser Tem que ser De coisa sequinha Senão vai ser Uma graça É uma piscina De Doritos Imagina que delícia Exatamente Aí você tem que tomar Uma cadeira de água Pra você tirar Tudo pó de você Maravilha Aí você pode ir No point da pizza Né Sete horas Da hora Tem room service Vinte e quatro horas Por dia Entendeu Aí Daí você Depois Das sete Às nove horas Você pode Ir no La Marine Que deve ser um restaurante Lá dentro Que é um jantar Entendeu E daí Depois Aquela Depois Tá bebendo Das dez À uma Da manhã Você pode Obviamente Comer um hamburgão Eu achei que era muito Mais putaria Do que comida Isso aí Só que Daí tem uma festa Que tá rolando A partir das nove horas Aqui ó Só que A partir das quatro Da manhã Dark room Aí abriu Os caras já limparam Já passaram Candida lá É que tá A partir das quatro Da manhã E termina quando Quando que começa o dia Até a galera Até a galera Regar Será que as sete Da manhã Já é considerado Até o último Pene secar Até o último Aí é foda Aí é foda Aguentar Tá ligado É isso aí É putaria Mas tem comida Tem muita comida Olha isso Você vai ficar Das sete Da manhã Até as dez Comendo Se quiser Como que você transa Com tanta comida Não transa Eu é Emburcado Das dez Duas horas Ó Que que acontece Você acordou Você acordou Você falou assim Ó Não Primeiro dia aqui Na farofinha da GK Eu vou Eu vou Vou me Eu não vou nem beber Vou dormir Vou dormir Cheguei Cheguei hoje aqui A tarde Vou dar uma descansada Lá no meu quarto Vou dormir pra acordar Amanhã às sete horas Se eu quero aproveitar O café colonial Aí você acorda Sete horas da manhã Galera tá tudo arrebentado Tudo cheio É tudo Tudo com Porra na cara Com Bosta no peito Tá ligado E tal E sei lá Ok Talvez seja uma ideia Melhor acordar às dez da manhã Talvez a gente Fica um pouquinho Se eu Ô Ô campeão Faz o pão na chapa aí Pra mim Na moral Tá ligado Aí o cara Faz o pãozinho na chapa Pá Você tomando café com leite ali Pá Pô beleza Aí chega a galera Né Você troca uma ideia Com a galera Você passa mais uma horinha Você come um cereal Ali no café da manhã Passa mais uma horinha Meu amigo Omelete Com mortadela E Mortadela Queijo e cebola Pra mim Por favor aí O cara faz É você Isso aí Já são umas dez Dez e meia da manhã Aí você fala assim Vou dar uma nadadinha na piscina Dar uma nadadinha na piscina Uma hora da tarde Você almoça Almoça uma da tarde No almoço Lamarine Mas daí você fala assim Pô e o buffet lá Como que será que é As duas As duas Às duas da tarde É uma dúvida É uma dúvida E come o buffet Só que aí você fala Peraí que Tem um WhatsApp meu Tá ligado aqui Mas aí Você come o buffet Aí você fala assim Pô O que você quer Médici agora O que você vai querer A gente tem que ir pra pizza Pra feijoada na piscina Agora Você fala assim Pô Eu nunca tive essa experiência Eu nunca tive essa experiência Médici De comer uma Uma feijoada na piscina Tá ligado Que isso pra mim é coisa de puteiro Na verdade Tá ligado Já viu anúncio de puteiro Né Nunca vi isso aí De feijoada na piscina Por favor Cuidado Que você vai mostrar É só Aí você vai Você já comeu Duas horas lá no buffet Aí você fala assim Puta Vou dar até as três horas Pra dar uma baixada Tô comendo Desde as sete da manhã Feijuca lá Aí três Três e meia Você come a feijuca Aí você tem que Liberar um espacinho Até as sete da noite Pro petisco E pra pizza Não É essa questão É tipo Tony Hawk O petisco É tipo Quando você faz O manual No chão Pra manter o combo E aí você vai Pro hot pipe Que é a pizza Às sete da noite Você vai pro hot pipe Pra pizza Às sete da noite Ou o lamarine jantar E aí o que acontece Não Daí você tem que ir No lamarine Lá pra Pra Pras Dez horas da noite É foda Que o pão de pizza Não tem tempo De acabar Aprendimento Não entendi Que é Também O pão de pizza Começa às sete É igual transar Você começa Você começa E só para A hora que Enjoar Tá ligado Entendi Aí beleza Você vai pra festa Que é às nove horas Aí no meio da festa Lá pras Pra uma da manhã Eu vou dormir na festa Pra uma da manhã Você fala assim Vou meter um hamburgão Lá no corredor Que eu não sei Que é esse corredor Puta que pariu Você fala assim Meu consagrado Faz aí pra mim Um smash triplo Pra mim com bacon Por favor Aí o cara Pau Faz pra você Você manda Aí seja Às duas da manhã Né Aí tipo O pessoal Chama Ô surubão Lá no dark room Como Você faz Só se for Pra Tentar tênis cat Lá Vou cagar Na frente De alguém Tá ligado Aí eu Aí eu contribuo Lógico Eu tô comendo Desde as sete da manhã Algo tem que sair Nesse corpo Aí eu contribuo Porque se for Pra subir o pinto Não dá Meu amigo Eu tô desde As sete horas da manhã Café da manhã Almoço Lamarine Almoço no buffet Feijoada na piscina Aí eu pulei Pra outra piscina Sem sair Comer um petisco Já cai É igual o manual Que o médico falou Você pula na piscina Aqui da feijoada Cai na outra piscina Coma um petisquinho Já sai Pro ponte da pizza Tá ligado Já sai O pior Já te coloca Um pedaço de pizza Calabresa Dentro do salão Puta que pariu Tchau Tá ligado É isso Isso aqui Não é uma festa Isso aqui é uma survival Tá ligado É o contrário Dos largados e pelados Isso aqui é tipo Você tem comida À vontade Você não pode parar De comer Uma hora do dia Você não pode parar De comer Se você ficar 30 minutos Sem comer É tipo Aquele filme Da Sandra Bullock Se descer Abaixo de 80 Km por hora Explode A festa da GQ Se a sua glicose Abaixo Vai ficar abaixo de 120 Por 5 minutos Você sai da feijoada Assim ó O cara já chegou Com um saco de Doritos Assim Feijo na sua boca Assim Igual aquele vídeo Que o Médio gostava Que o Médio gostava De mandar Do Sucrilhos Aquilo é muito bom Aquele vídeo Velho Nossa senhora E aí 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 Saiu No pote da pizza O cara Já enfiou Assim Pra entrar No pote da pizza Já enfiou Uma pedaço De calabresa Na sua boca Eu não sei Como que a pessoa Consegue Pegar alguém lá Porque É um negócio Tão chocante Que às vezes Eu acho que É a experiência Da pessoa Tão chocante Que ela fala assim Sei lá Vou participar De uma suruba Agora Minha mente Foi quebrada Pelo tanto de comida Que a GK Que a GK Me proporciona Aqui Gustavo parceiro Pé e orelha GK Aí a galera Já começa Nossa Que delícia Essa farol Os caras chegam Abriu a Dark Room E eles falam Que que eu tô Pra comer Chega com a Que a camisa Assim ó Pra cima do migo Assim ó Pansona levantando Assim pra dar aquela Esfriada na pança Assim tá ligado Só as manchas de óleo Porque você tá limpando A boca da camisa Já faz desde As sete da manhã Mancha de molho Aqui assim ó Barba tudo farelo Farelo de coisa Assim ó Tá ligado É Boca tudo cheia de óleo Assim ó Aí o pessoal Pô bora lá No Dark Room lá Daí você fala assim É Que que tem pra comer Lá no Dark Room É Caralho Meu Deus É Você percebe isso Pelo amor de Deus É E por isso que chama Farofa da GK Tá ligado Que é só comida Então Agora que você falou Agora que a gente tá falando Dessa coisa toda Eu acho que farofa da GK Provavelmente era porque O intuito em primário Nunca foi o incest Foi era comida Desde o começo É Será que é a gente Quem pensou besteira demais Na GK Não pô Toda vez lá É só pegação É isso que eu quero saber Eu quero aproveitar isso aí Oxe não Porque eu tô de bariátrica Mas E nos outros anos Quando o real rincão Do milhão 160 quilinho Eu poderia ir lá Passar o rodo Gastronômico lá Será que é só comprar O ingresso? Não é só comprar Não Tem que ser Milionário Se eu fosse Se eu fosse milionário Se eu matasse alguém Pelo Faustão É isso Esse é o lore Que vai seguindo Se eu virasse famoso Imagina se o Faustão Olha que sensacional Essa ideia agora Imagina se o Faustão Mandasse eu matar alguém Na farofa da GK Aí fosse tipo Uma fase de ritmo Assim Tá ligado? Eu chegando na farofa da GK Com a maletinha Assim ó Tá ligado? Puta que pariu Eu chegando com a farofa da GK Com a maletinha E aí tipo O primeiro aqui É você jogar Na piscina de feijoada E aí você só Empurra a pessoa E Você indo embora Assim andando É uma das missões Tá ligado? É só a galerinha Pulando na piscina de feijoada Assim ó Tchuu Tchuu Aí você fala Daí o A pessoa falando O seu amigo Falando Que eu não sei O nome dos personagens De ritmo Desculpa Mas seu amigo Falando no ouvido Assim Rincão O Faustão falando Rincão uma dessas pessoas que está aí na piscina ela é um empresário muito famoso do ramo do jogo do bicho ele tem acesso ao andar privilegiado da dark room, onde você vai encontrar Carlinhos Maia, o rei do sexo ele está lá transando todos os dias na dark room das 4 da manhã, você tem que matar essa pessoa pra pegar o keycard dela se fantasiar dela o cara nadando de pôr é o cara nadando de ponta se ele dá uma ponta na feijoada, você tem que colocar um paio gigantesco imagino que a piscina seja em proporções iguais, então deve ter um paio que é mais ou menos desse tamanho o cara cai de cabeça no paio, morre aí você vira o... é a pena que o ritmo não é modável, porque olha se fosse a época de Gary's mod assim, a farol ia ter o mapa do CS da farofa da GQ plantar bomba não precisa de feijoada eu queria muito fazer fazer isso, se eu soubesse fazer mapa fazer o mapa da farofa da GQ imaginando toda essa ou então o mapa de portal, né que tipo, você entra na farofa da GQ e é só as pessoas querendo te dar comida chegando pro metralhador vai comer pizza tá ligado? de portal não, é de postal postal, né? é, não, postal é fazer postal se eu ver tem como as ferramentas não são tão complexas assim é, mano é... farofa da GQ é por isso que eu quero chegar em 10 mil views aqui porque pra ir lá eu ia fazer stream lá dentro tá ligado? eu ia fazer stream notícia aqui da farofa da GQ e tava querendo que você comentasse vamos ver vou pegar aqui Airfox por sinal GQ quem é GQ? olha eu só conheço ela porque ela apareceu naquele programa da Rafa Kalimann Tiro Lippa é expulso de farofa da GQ por puxar biquíni de influencers é a nossa é a nossa Boney Ayumi, né? Boney Ayumi aquela coisa, né? assédio cartão vermelho por puxar biquínis de convidados de uma brincadeira na piscina em vídeos que circulavam nas redes sociais o autor deixa influenciadoras nuas pô, mas tem o vídeo das... provavelmente vai ter só imagem aí, não vai dar pra mostrar aqui me senti invadida isso é assédio ele não fez assédio só comigo é uma falta de noção do caramba acabei de ser informada que ele foi expulso da farofa mas estou indignada porque era fã desse cara Nicole Louise quem é Nicole Louise, cara? bicho, quem é Tiro Lippa? você não sabe quem é Tiro Lippa? não é o filho do Tiririca, caralho ah, lógico claro com certeza não, será que você não sabia? não, não sabia ah, vai tomar na cu eu vou saber do que quem é essa mina? quem é essa mina? cara, isso aqui é foda a farofa da GK é um bagulho que é tipo assim eu não sei nem quem é a GK tá ligado? estou falando capaz de você poder se apagar o ingresso, Rinks ah não, ela 2.4 mil milhões de followers é pra caralho, não é? é, lógico ok, ok como que ela faz eu poderia também fazer esses caras aqui ficarem famosos mas eu tenho vergonha da minha família eu tenho vergonha do pessoal do meu trabalho você acha que você acha assim, Mendes? vamos ser sinceros você sabe eu acho que vocês todos aqui vocês todos aqui que estão aqui hoje vocês sabem que vocês me conhecem vocês me conhecem vocês estão aqui todas as semanas todas as semanas vocês estão aqui vocês sabem me conhecendo que eu não meti o louco 100% ainda eu não cheguei esse aqui é Toguro 20% andando nas ruas com o irmão no ombro tá ligado? esse é o ricão de agora teve umas épocas aí que já dei 60% tá ligado? teve umas épocas que eu já dei 60% entendeu? agora vocês acham que se eu chegasse no 120% do rincão rincão 120% imagina como que seria o rincão 120% imagina vocês acham que ia dar sucesso daí? que ia chegar realmente a estourar? eu acho que você teria o seu público mas seria tipo público se você caísse nas graças você teria que cair na graça dos universitários particulares sabe? eu acho que esse é o seu público se você você é o 120% você tipo completamente deslocado falando de coisas assim normais como se fossem as coisas mais absurdas do mundo certeza assim que porque você você sabia basicamente de 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 drama sabe? e assim tipo qual é o nome daquele cara lá? do porra esqueci o nome dele o Kim Star eu acho que você tem potencial como Kim Star assim não eu acho que eu acho que eu iria mais pro lado do Fieldy Frank que nem ele falou tá ligado? eu ia fazer umas coisas mais absurdas de chocar a sociedade assim tá ligado? eu com dinheiro eu com dinheiro seria uma mistura do Fieldy Frank com o o o Mr. Beast cara eu ia ser eu ia ser eu ia fazer a farofa da GK eu ia gastar dinheiro pra fazer uma uma festa que ia ser muito melhor que da festa da GK por exemplo o Tiro Lipa Tiro Lipa puxou biquíni das minas eu ia falar assim ó tá tendo prêmio pra quem bater no Tiro Lipa primeiro pra quem desceu o cacete aí sim aí sim aí ia dar polícia tá ligado? ia dar essa notícia é aquela coisa parabéns Tiro Lipa você é ser de uma mina agora atravessa esse corredor com o Toguro e outros 5 amigos dele aqui não eu ia falar assim Tiro Lipa vem aqui não vamos conversar cara vamos conversar o que você fez foi errado vem aqui vem aqui ó me encontra naquela sala ali que eu quero conversar com você aí ele ia falar pô que bom que o Henrique tá me chamando pelo menos vai me expulsar aí eu ia chegar lá e falar assim Tiro Lipa tá ali naquela sala é daqui meia hora quem quiser bater nele é só entrar lá dentro que nós vamos eu vou entrar lá inclusive pra bater nele também e quem quiser assistir vai mudou o cronograma não é mais point da pizza 7 horas da noite 7 horas da noite tira o forno de pizza bota o ringue 7 horas da noite é 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 tira o lipa a gente vai descer o cacete no tira o lipa lá tá ligado fala josé babo 2020 o grande jogador de grado de ser bem vindo aí é mas é é isso aí eu ia ser isso aí tá ligado eu acho que eu ia ser isso aí porque eu não tô falando dos dramas homens mas tipo assim teve umas fases que porra que eu bebi uma garrafa de domek no streaming tá ligado essa e ainda eu não acho que não chegou no máximo porque dá pra chegar mais dá pra chegar mais mais bêbado se diz ou com outras pautas se eu tivesse dinheiro e tempo tá ligado eu faria coisa bêbada de destruição e de coisa assim pra chocar a sociedade mesmo tá ligado é pro pessoal pra pro pessoal me me abandonar quem tá aqui ia me abandonar com certeza tá ligado pra quem pra que tu esse caldo no seu coração cara é que é isso que eu ia gostar de fazer cara se eu ganhar na Mega Senna da Virada esse final do ano cês se prepara que vai ser o melhor canal que cê já viu na vida cara vai ser o melhor canal que cê já viu na vida é eu vou ser preso em um ano mas é eu não vou me divertir muito antes de eu ser preso tá ligado o que eu iria fazer eu iria chegar assim e falar assim ó ó é o seguinte porque imagina se eu ganhar na Mega Senna da Virada tá 450 milhões tá 450 milhões a Mega Senna da Virada tá ligado meio bilhão se você bota num se você bota num rendimento humano nível humano aí nível brasileirinhos tá ligado você ganha quanto que é 10% de 450 milhões da você ganha 45 milhões no ano sem fazer nada num negócio bem ridículo tá ligado mas pera é dividido por quanto? é 10% no ano 10% no ano não é não é menos não? não 10% no ano isso é uma hoje você botar seu dinheiro aí você faz 10% no ano 10% no ano seu dinheiro não milhões se você apostar em fundo de investimento 10% no ano você faz porra qualquer dinheiro assim não precisa qualquer dinheiro pode comprar FISA aí se quiser eu falo pros seus que você compra aí tá ligado? então é o seguinte eu ia pegar esses 45 milhões eu vou falar assim ó 1 milhão o que é 1 milhão pra 45 que eu não fiz nada pra ganhar? ele falou o seguinte eu tô convocando qualquer pessoa aí quem bater no tirulipa na rua quem bater no tirulipa na rua é e se puder bater na cara dele com um biquíni assim pra humilhar tá ligado? o primeiro milhão tem que ser pra um advogado pra fazer os esquemas como que eu posso dar a dica de hum se pá quem bater no tirulipa hum talvez encontre um milhão hum o que que pode falar o que que pode falar aqui no vídeo exatamente ó eu não sei mas se uma se uma mulher lutadora de MMA batesse no tirulipa hum eu acho que eu dava um milhão tem um milhão sobrando aqui pra ela hein talvez eu entra em contato comigo aí se você conseguir bater no tirulipa que eu talvez te dou um milhão mano ia ser sensacional cara ia ser uma das melhores coisas que tem é só criar lenda urbana não não precisa nem criar lenda urbana mas é isso que eu queria fazer da minha vida esse é meu maior sonho o maior sonho pro futuro é isso aí tá ligado? é fazer isso aí deixa eu ver o que mais que falaram aqui então ele ele puxou o bagulho dessa Nicole e Luiz aqui devido ao episódio aí a reportagem entrou em contato com o humorista e a organização do evento que passaram a seguinte nota devido ao episódio de assédio ocorrido na tarde na farofa da GK foi adotada uma providência imediata pela organização do evento com a retirada do convidado que teve tal comportamento toda a equipe repudia esse comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosas às mulheres ou outra pessoa no local eu acho engraçado eu acho engraçado que que essa notícia explodiu assim porque isso aí parece um negócio que o pessoal completamente dava de ombro e falava ok ao invés de de passar a frente sabe? mas sabe o que é foda também? que você vê que isso aí é um negócio muito índole da pessoa né cara? porque isso aí eu acho que sem zoeira nenhuma eu acho que é um negócio bem machista assim, tá ligado? o cara ele ele fala pô só tem putaria lá na festa tá ligado? exatamente você vai lá é tudo puta exatamente eu vou sair arrancando a roupa dela sem permissão porque até convemos até se tivesse em sei lá puteiro você provavelmente não poderia meter essa no puteiro então aí que tá provavelmente o tiro lipo é um cabaço do caralho também né? porque realmente o que você falou aí é 100% vai lá no puteiro e tira o sutiã de uma mina lá sem pedir permissão vai sair já existe já existe a farofa do Riggs chama o puteiro vai lá pra você ver só que lá não precisa de um milhão não não precisa nem chamar pra colocar galera que engraçado é falar assim ó o segurança ele só torce pra que aconteça ele fica torcendo o dia inteiro todo dia inteiro o destruidor tá só esperando alguém fazer uma merda ele não pode pegar as minas lá ele não pode beber ele não pode fazer nada ele só pode bater que o trabalho dele é bater bater muito bater bem bater com a mão pesada é a arte dele violência é a arte dele é a arte bater de mão aberta assim ó tá ligado? pra desmoralizar aí ele fica lá o dia inteiro olhando as mulheres gostosas olhando as bebidas cara e falando pô tudo que eu queria que era um cara abusando dessas minas aqui tudo que eu queria era um idiota antes do meu caminho aí o cara vai a busa da mina lá ele fala obrigado Deus obrigado aí por me dar essa oportunidade de eu brilhar de eu mostrar minha arte aqui esse ponteiro e senta a mão na galera tá ligado? é isso fazer entrevista com segurança depois da pancadaria de tipo é importante fazer os três pontos tamo aí isso aí segue o jogo Deus comanda eu sou um eu sou um grande eu sou um grande defensor da paz mas eu também sou um grande defensor da porrada ao mesmo tempo porque eu sou um grande defensor da punição não, porque assim eu acho o seguinte tem certas coisas que o cara tem que levar uma porrada por exemplo se o cara puxou o biquíni de uma mina aqui com certeza com certeza em público tá ligado? mano, você pode ir lá isso tem que ser normalizado inclusive você não precisa ser homem também não precisa ser o cara defendendo a mulher pode ser uma outra mulher também pode ir lá e sentar a mão no cara tá ligado? porque se você chegar na polícia você pode ainda falar assim isso aí se você tiver algum advogado online eu queria que o Peixinho estivesse aqui pra saber se é crime ou não Peixinho infelizmente foi perdido nas águas do Rio de Janeiro eu tenho certeza que tem atenuante de você falar assim não o cara fez isso aí e subiu o sangue na minha cabeça olha o que o cara fez camina vou falar o seguinte deve ter atenuante na lei e aposto que o delegado assim vai só tipo opes não, normal lógico o cara puxou o biquinho da mina você meteu um soco nele é normal perdemos a parte em que foi declarada que você bateu no cara poxa, que triste você está livre pra ir embora divirta-se na farofa da GK divirta-se na farofa da GK eu acho que GK se esse stream chegar em você se o pessoal fizer um corte aí e te mandar pensa pra isso pro ano que vem já que você você tem que perceber GK que você é dona de um império agora você é dona aí se você nessa farofa tua aí se você quiser declarar soberania e tipo falar assim aqui é um país agora vira, tá ligado? a galera apoia você e você vira presidente do país então o que você tem que fazer GK? na sua próxima festa você tem que criar o Dark Room tá ligado? e você tem que criar o Fight Room que é tipo assim o cara desmoralizou alguém abusou de uma mina ele vai ser levado pro Dark Room e aí ele vai ter igual a lei do Canadá lá você vai ter um cavalo e uma arma aqui e 30 segundos pra tentar sair dessa sala tá ligado? é isso é isso imperadores romanos sorrirem do inferno para nós nesse momento você tem um império dentro da minha cabeça a GK tá ligado? é isso aí mero nesse momento com uma luvinha escrita no Higgs é mas se pá se pá o seguinte se pá ele apanhou na festa e se pá não foi publicada porque talvez a GK ainda não esteja preparada pra tipo levar à frente esse grande império talvez ele esteja se sentindo talvez não seguro assim com o que o público vai achar dessa grande ideia sabe? eu apoio eu acho que todo mundo apoia todo mundo apoia não tem quem não apoiar tá ligado? é tipo assim a mesma coisa do que os caras falando mal do Will Smith lá batendo o bar essa foi foda o tanto de americano bunda mole que eu vi no Twitter nesse dia eu acho assim naquela época do Will Smith é o que eu falei o que eu achei estranho foi ele ter dado risada antes porque se era um negócio de antes tá ligado? eu até entendo que tem um constrangimento e tal mas se era um negócio de antes eu só levantava e dava porrada se eu já ia fazer isso aí tá ligado? eu já ia levantar e dar porrada que mano tipo e outra coisa o cara fez muito menos fez uma piada lá e tal tudo bem com a esposa dele mas aí é níveis de aceitação de novo mas é aquela coisa ao mesmo tempo você não vai descer a porrada? ao mesmo tempo a gente tá falando de mandar o Toguro mais cinco descer a porrada no cara enquanto o Smith deu um tapa que o Chris Rock depois deu risada não foi nada assim não destruiu o Chris Rock o Chris Rock não virou cinquenta pirueta no ar é um negócio muito mais muito mais suave o do Chris Rock e eu apoio então por que que eu não vou apoiar um negócio que é muito mais tenso porque o cara abusou da mina na frente da galera tá ligado? por que que eu não vou não vou fazer isso aí tá ligado? vou fazer deixa fazer aí deixa rolar mas é foda é foda porque eu tenho certeza que foi isso aí o cara ele chegou e falou assim as mina lá na festa tá pra isso aí mesmo tá ligado? tá lá pra puxar o sutiã delas mesmo passar a mão no peito e tal vou fazer com todas sei que tem entendeu? eu sou o cara engraçadão ninguém vai ninguém vai vai achar ruim não tá ligado? todo mundo sabe que eu sou da zoeira da zoeira só zoeira zoeira só isso aí você falou a palavra chave os caras da zoeira não podem mais se divertir estou aqui na festa da GK falando nisso teve uma cidade aqui da região que bateu no Twitter porque uma balada teve Google Boy com pirocóptero ah desse trending topics? trending topics é pode né cara mas eu acho que já tá no trending topics mundial a fala da GK Toguro vai falar sobre 15 minutos sobre a importância do consenso enquanto ele quebra a bacia do Chirulipa então é essa que é a questão o Toguro pode começar batendo e aí depois ele fala em pleno 2022 e fala todas as coisas lá o Toguro cara é sei lá mas isso que é foda porque eu não tô falando ainda que é todos os caras que e esse é um negócio que é tão escroto que não é todos os caras que são machistas que pensam assim tem muito cara que é machista ainda que vai pensar pro outro lado que vai pensar assim eu vou defender essa mina aí tá ligado porque essa mina é indefesa níveis de machismo basicamente é e a grande maioria é muito é um cara muito escroto que é machista e muito escroto pra falar assim pô essas mina aí tá aí pra pra sexo tá ligado é isso que eu vou fazer nessa festa da GK ridículo ridículo cara é que conceito que farofa da GK seria um assunto tão amplo assim com tantas vias e possibilidades desde fase do Hitman até o novo império romano e por aí vai Mads aqui no nosso podcast eu já falei olha que hoje em dia a gente tá tankando só eu e você cara tá ligado já teve 6, 7 pessoas no podcast aí teve fase que foi 4 pessoas aí 3 pessoas agora é só eu e você aqui na frente do ônibus Mads tá ligado e vocês podem escolher qualquer assunto aí bota o assunto aí que eu vou falar agora 50 minutos sobre esse assunto até acabar o programa falta 40 minutos pra acabar o programa vou falar 40 minutos do assunto que vocês botaram aí que aqui é assim cara aqui a gente é diversificado tá ligado resenha os cara fala da copa a copa é tão fácil cara de falar tá ligado os assuntos fáceis dá 10 minutos daí aí é muito fácil a gente fala aqui adeus zebra ah não sei o que tem queria que o time ganhasse outro time ganhou não ganhou não sei o que lá é pô isso aí é muito assunto fácil não dá não dá não dá assunto entendeu a paliatória indo pra São Paulo tem algum lugar bom pra ver a final da copa cara eu não gosto então ó já tem aí já aí o Marucardi já soube que ele entrou copa e entrou o que você gosta eu não gosto de ver copa em lugar público eu gosto de ver em casa de amigo ou sozinho tá ligado eu sou um cara muito supersticioso e uma pessoa sei lá tiver com a camisa da França ali eu já vou achar que o cara zicou e vou começar a ficar irritado eu sou esse cara sou esse cara chato eu sou eu não sou tão supersticioso com o outro azul mas com copa eu sou supersticioso tá com a cueca azul da Argentina você tá maluco tira essa cueca agora eu queria que o Rinks lesse umas cartas pra mim dá pra ler umas cartas aí no final do programa meu amigo dá pra ler fala aí pra mim o que você quer depois a gente lê umas cartas no final do programa então eu não gosto Marucardi de assistir e não só por isso mas sei lá é muito barulhão tá ligado eu gosto de ir com os amigos mesmo e tal enfim por exemplo tem um negócio eu já falei aqui pra vocês eu e meu pai assistindo jogo da copa todos os jogos que a gente assistiu foi de valas a gente assistiu 7x1 da Argentina Brasil e Bélgica na última copa tá ligado enfim e essa é outra coisa minha firma tá chamando pra aparecer no comercial de graça no jogo da seleção como assim você quer ir pra você ir lá na seleção eu achei que você ia falar outra coisa e outra coisa que eu não gosto provavelmente pra ele enquanto eles vão assistir o jogo na firma e os caras vão filmar pra tipo olha só essa equipe mas junta igual a copa igual o time da copa esse é o nosso Neymar e aí aparece o Richard e eles estão putos ele de tonto uma loja nem na firma em si mano eu acho eu acho assim esse é o negócio que eu odeio mais ainda você ir assistir futebol na empresa tá ligado que tipo eu gosto muito da minha equipe mas sei lá cara você vai assistir você não vai assistir igual se eu for assistir igual às vezes por exemplo se o Brasil perder e tiver sei lá meu chefe ali tá ligado tiver cara de fora tiver cara de outra equipe o Brasil levou dois gols já vão falar vai pra puta que eu pariu caralho xingar assim tá ligado vou xingar tá ligado vou tá bebendo dentro da empresa se não tiver se não tiverem dando cerveja lá na empresa eu vou levar e abrir uma latinha lá dentro não chamou pra ver jogo aqui caralho é pra ver jogo quem que chega com uma caixinha de seis latas e um quilo de croquíssimo a última vez que o último jogo da copa que eu fui eu levei azeitona recheada com pimentão porque não tinha não tinha minha favorita e azeitona recheada com alho essa é boa demais boa demais e levei também picles de alho e picles de alho picles de cebola é boa demais eu comi uma vez não picles de alho eu comi uma vez alho no azeite curado no azeite eu não sei se é picles ainda mas sei lá fica um gosto de azeitona é porque ele tira o gosto do alho fica um gosto de alho só no fundo assim e tal acho que só pagando comida e bebida open nível piscina salgadinho cara é porque sei lá é eu não entendo porque que tem umas empresas que faz isso que não libera logo tá ligado tipo não vocês vão assistir aqui a gente vai dar cerveja pra vocês porque a gente tem que ser uma família aqui na na corporação tabajara é tomar no cu né foda é foda é uma conserva assim é um alho em conserva na verdade não é um bem um picles mas porra e a tiazinha ela soube vender porque ela chegou eu cheguei na barraquinha dela e falei assim ô tia tem azeitona em em conserva aí com recheada com alho aí ela falou assim pô fi só tem com com pimentão nunca vem com alho aqui pra nós tá difícil difícil vim com alho viu aí eu falei ah então tá bom então obrigado ela falou mas não mas tá bonita vem aqui pra você ver daí eu fui lá que ela era uma tiazinha japonesa tá ligado aí ela falou não mas vem aqui pra você ver aí eu fui lá e ver aí eu falei não mas o que eu queria com alho mas ela me mostrou assim umas azeitonas bonitas mas me mostrou não não mas ó come uma aí come aí come uma aí come uma duas aí ó aí eu comi uma aí eu fiz uma carinha assim que eu não sabia ela falou come outra come outra aí eu comi outra aí ela e aí gostosa né vai levar eu falei tá vou levar tia bota aí no saco aí é foda né vendeu o Serical não é que aqui é Sorocaba se fosse lá no Mercadão São Paulo nunca que eu ia fazer isso aí tá ligado nada sem condição mas lá aqui em Sorocaba eu sei que eu sei que os caras não fazem isso aí eles vendem eles vendem eles empurram e outra coisa você fala assim tá bom já ela bota mais uma pazinha tá ligado de azeitona depois que você falou tá bom ela ainda bota mais uma pazinha só que só que aqui em Sorocaba eles não fazem isso aí não cara é sempre no preço é um preço é um preço você pode eu até cheguei pra ver se eu não tinha pagado muito barato porque foi barato a azeitona eu comprei meio quilo de azeitona caralho 300 gramas de picles e e mais 400 gramas de castanha de caju que na saída ela falou assim você também vai tomar com cerveja né eu falei se vou você também gosta de castanha de caju tem certeza salgadinha salgadinha quem não gosta de castanha de caju minha senhora não tem jeito é daí eu falei assim não é lógico que eu gosto não é lógico que eu gosto mas não vou levar não não experimenta também vamos lá pra você experimentar aí eu experimentei tava salgadinha mesmo cara salgadinha com aquele fundinho que não é tão salgado mas aquele fundinho salgado aí você fala nossa vou pegar mais um minho aqui aí comprei também tudo isso aí deu 70 reais cara tá ligado porra tá bom demais deu 1,2 kg desses bagulho caro tá ligado exatamente esse negócio é tudo caro não tem acordo é nossa amassar amassar umas castanhas de caju calma meu deus comida pra toda hora valeu a no final a gente não respondeu marcar onde que tem rolê bom em São Paulo aí o Médicos que sabe o Médicos vai falar aí eu vou no fundo do ônibus aí rapidão Médicos vai fala aí não é sério eu vou pegar água e já volto eu faço a mínima ideia de onde você pode ir entretenha aí dirije aí vou dirigir vou dirigir oh não eu não sei trocar marchas manda braba a braba vai ser você ver a copa vai ser você ver a copa o novo história fechou vai ser vai ser você ver a copa na 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 faz um chupitos ali com o busão cara tem aqueles vídeos dos caras fazendo drift com ônibus e acho tenebroso mas sinceramente rolê pra ver copa eu sou a mesma coisa que o Hanks falou eu vejo com a minha família é o negócio mais bobo assim possível que eu faço aí sei lá o fode você sabe o que é fode em São Paulo se você for procurar uau aonde eu posso ver a copa na final vai aparecer ah aqui é o é o shops bar e aí você vai lá pagar 50 conto no chope isso que é fode é complicado São Paulo é complicado São Paulo é um lugar que tem muita coisa boa mas tem muita gente que não é a grana em cima de você acho que o negócio é você ligar pra uns amigos e falar assim onde a gente vai ver a copa na casa de quem a gente vai ver a copa e se você não tiver nenhum amigo em São Paulo aí vai no barzinho na esquina aí vai no barzinho na esquina o barzinho que você estiver mais perto onde você tá ficando o barzinho mais mais de boa assim isso aí é muito legal isso aí é muito legal se você for um cara que eu não sei como que é tua vibe Marocard mas assim se você não tiver casa de amigo pra ir e se você for um cara que é acostumado a sair sozinho é muito legal você vai e sai andando primeiro bar lotado que tiver você pede uma cerveja fica do lado ali da galera ali tipo alguém vai puxar assunto tá ligado vai ver que você está sozinho sabe o que é bom também se não tiver barzinho perto que vai ser uma raridade mas se não ocorra é padaria padaria também tem umas padaria que serve cerveja os caras quatro barzinho é melhor barzinho é melhor barzinho é melhor barzinho eu concordo que eu vou estar muito aleatório em São Paulo vai na casa do Médio assistir lá vai lá bate na casa do Médio o meu vô e minha família aqui o vô do Médio com aquelas camisas social abertas assim com a pança aparecendo assim samba canção tá ligado no sofá eu queria falar pra você que o pessoal vai dar os containers do estágio 974 pro país mais necessitado aí você vai perguntar mas quem que é o país mais necessitado ele vai responder ah o mais necessitado e é isso isso vai ser a conversa mas apaga o Gil que é isso cara pior que já tá até no streaming o cara fala não não isso aí não é isso aí é primeiro que ele errou sei lá mas nem se fosse de verdade eu sei eu sei já está em stream deixa lá eu estou acompanhando o Discord que tá engraçado demais o que que tá engraçado demais a Copa fala o nome dos estádios da Copa Rinks estádios 947 estádio cidade o que que é isso cara não tô entendendo o que você tá querendo dizer o que você tem que te serve esse é o nome dos estádios mesmo Alto Mama também é um estádio Alto Mama sério sério Alto Mama eu fiquei muito triste do Japão perder isso eu fiquei muito triste isso aí eu vou te falar o seguinte o pessoal o pessoal falou de Copa era uma coisa que eu queria falar sobre a Copa eu fiquei imaginando o Salary Man duas e meia da manhã já assim trincado assim de sono e pênalti ele puta merda pênalti pelo menos os nossos caras devem saber se tá pênalti aí o cara vai e chuta o pênalti mais nojento do mundo três pênalti nojentíssimo todos eles do mesmo jeito no mesmo lugar é eu fiquei puto na moral eu não sei se o Médio já jogou futebol na vida o que o Médio sai o Médio um daqueles três não eu já tinha uma bola um daqueles três pênaltis o Médio defendia um daqueles três pênaltis o Médio defendia o último o último que o cara o boleiro saiu pra frente pra ir a bola o cara foi encontrar a bola o cara saiu correndo pra cima da bola por exemplo você viu como que o Neymar chutou o pênalti o Neymar chutou o pênalti a bola foi pingando foi assim aí você fala pô os caras também chutaram devagar é sorte não mano o Neymar quebra o goleiro ele quebra o goleiro mas você viu o que o Neymar fez? é o Neymar foi correndo e aí o goleiro deu um pulinho ele botou o primeiro pé pra direita e o Neymar chutou pra esquerda não é várias coisas é várias coisas ele dá uma paradinha ele olha pra um lado chuta pro outro mas tipo isso aí tipo mas bota o pé junto também é expressão corporal os cara que é brasileiro a maioria dos cara que é brasileiro e sabe bater pênalti os cara é catimbíssimo tem malícia tem malícia os cara eles sabem ele quebra tanto que o goleiro quase caiu de joelho no chão quase chorou lá quase chorou quase chorou tipo falar assim cara acabou tá ligado que que é isso aqui entendeu entendeu é porque é isso que os cara faz então ele chuta desse jeito devagarinho rasteiro bem no cantinho é porque ele sabe que o goleiro não vai pra nenhum lugar o goleiro vai ficar no meio do gol ele chorando tá ligado agora o japonês lá o cara ele chuta olhando pro lado ele olha assim vou chutar ali quase fala pro goleiro vou chutar ali tá ligado chuta lá mesmo com o pé do jeito de peito de pé de peito devagarinho nunca vi isso aí é mano a bola vai dois por hora lá na mão do goleiro qualquer um defende aquela bola lá cara então tipo assim o cara os cara não sabe bater pênalti mesmo acho que ou então não sabe bater pênalti ou a pressão bateu nos caras bateu forte nos japonês aquela coisa é cansaço também né que os caras tão jogando há 120 minutos sei lá quantos minutos cansaço isso aí não tem cansaço mental daí que pô bateu um pênalti vai lá e chuta sei lá velho tipo eu fiquei tentando procurar a razão de como que os caras profissionais chutam a pênalti daquele jeito eu fiquei doido com aqueles gols ainda bem que hoje eu não tava torcendo pra porra da Espanha porque a Espanha fez a mesma então a Espanha é mais surpreendente que a Espanha tem tradição em futebol como que chuta aqueles negócios feios lá velho pelo amor de Deus o último que o goleiro defendeu eu achei que foi até o mais bem colocado dos três o goleiro foi bom foi pro canto certo se esticou todo e pegou beleza mas porra tem uns chutes ali que pelo amor de Deus o Serical sabe o que eu falei sabe o que você assistia a seleção japonesa jogando sabe o que parecia sabe no Fifa quem jogou Fifa aqui quando tipo o cara pega PSG agora tá ligado o cara pega o PSG e aí você pega o o time do do Fluminense lá tá ligado você pegou o Vasco você pegou o Vasco tá ligado e o cara pegou é isso que parecia a seleção japonesa os caras chegavam na área assim ó parecia que os outros bonecos tava mexendo mais rápido até que ele assim ó e ele chegando devagarinho assim na grande área assim ó aí ele chutava dava os passinhos bem devagarinho assim ó e fazia gol era isso aí cara que era o time do Japão jogando era impressionante e aí ficava mais impressionante ainda porque se você falasse cara os caras tá fazendo gol desse jeito aí tá ligado ó como que os caras chegam no negócio ele chega sem pressa com a maior com a maior assim tranquilidade do mundo tá ligado acho que eu vou passar pra aquele cara ali ó passa e o cara vem ajeita a bolinha no pé olha pro gol pum chuta aqui na última copa do Japão na última copa que o Japão jogou o último jogo deles foi horrível que todo mundo ficava último não penúltimo que eles ficaram jogando meio jogo de comadre foi tenebroso é sei lá eu vou te falar o seguinte tem muitos times ruins nessa copa que você percebe depois que você vê um jogo assim de Brasil de qualquer time sério assim porque os caras tipo eles parecem crianças que tem medo de ficar com a bola no pé e aí eles vão e recuam pro goleiro e recuam de tipo do meio de campo o goleiro foda-se tipo completamente assim coisa de maluco pelo amor de Deus tanto serve falou ali ó e o cara da Espanha que entrou no jogo pra bater pênalti foi um dos únicos que errou o chute cara esse aí ele vai sonhar pro resto da vida nesse momento garanto pra você garanto é igual o Roberto Baggio da Copa de 94 procura entrevista aí do Roberto Baggio pra você ver depois Roberto Baggio fala que ele sonhou até hoje você vê a entrevista de agora ele velho do Baggio ele foi o que? errou o gol? ele chutou pra fora não, mas ele foi o que? eu não lembro não lembro mas eu acho que tava pau a pau daí já tava já tava nos chutes eliminatórios perdeu um já era o Brasil tinha feito ele chutou pra fora é tetra tá ligado? não, o Tafero pegou ele não jogou por cima do gol? não, foi pra fora ele isolou ele isolou ele isolou só se nós estamos no nossa, a gente tem outro universo a gente foi pra outro universo a gente caiu o Ambus correu rápido demais pelo jeito se o Tafero pegou vou até vai não, ele isolou a bola ele isolou a bola vamos ver o pênalti do Baggio aqui vamos ver o pênalti do Baggio aí ah, primeiro o Tafero pegou e depois ele chutou ah ah, o Tafero já tinha pego uma tá, entendi ah, tá, tá, tá aí tá bom não, mas o que ele o que ele perdeu foi pra puta que pariu foi, foi, foi mas, velho esses caras aí eles vão ficar sonhando o resto da vida igual o cara do do Palmeiras lá que o maluco entrou substituído lá roubou a bola dele e fez o gol ele ficou sentado no chão que a gente ia até no pô, cadê o anúncio a gente tem ainda aquela imagem deve ter deixa eu ver se tem a gente tem que pegar a gente tem que fazer um sinal pro ônibus tipo aqueles de sabe pra onde o ônibus vai sabe em cima ali do ônibus que não tem nada tem que colocar os anúncios ali tem que ter uma caixinha preta ali em cima deixa eu ver se tem aqui peraí é onde que será que estaria isso, né estaria na onde diz que foi diz que este layouts é algum lugar aqui, cara vou falando do assunto aí enquanto eu procurei mas é copa, copa assim que o Brasil pegar esse Portugal sem CR7 vai tomar uma sacolada se puder, hein e aí, bem-vindo fala, BM pô, não vai ter não acredito que eu não achei essa merda aqui, cara deve estar em mão deve estar na área de trabalho é, vai Danz cobrou o Edmundo tomando um soco arrumado no jumping com um chute forte no pedro do zagueiro ah, é que o Danz é novinho, né o Danz não sabe ainda do futebol anos 90 mas futebol o futebol era meio tarde de ninguém nossa eu acho que passado também esse vídeo lá no Discord, né de eu não sei quem fazendo embaixadinha e o cara cheio quase arranca a perna dele esse foi foda eu nem lembro o que era cara, se não tivesse sido se não tivesse sido a Coreia do Sul nesse último jogo o Richardson ia ter sido quebrado nesse jogo aí, cara pelo aquele aquele gol que ele fez lá, cara o cara cabeceou a bola três vezes matou no peito virou pra trás chutou pro cara e já correu pra receber passando pelo lado direito do cara aqui, ó passou pra receber chutou pro gol e fez o gol cara, ele fez tudo ali ele fez tudo sozinho aquela porra foi gol de Mario Strikers foi, foi foi absurdo absurdo cara, eu tô pra saber qual que foi o gol mais bonito dele se foi o gol que ele fez lá quase bicicleta de volei ou se foi esse gol aí, cara que esse gol aí ele fez tudo se tivesse um poste ali pra ele chutar no poste só pra rebater pra ele assim, ele tinha feito o gol tá ligado? os dois os dois são muito bons o do voleio é bem bonito do voleio esse gol aí assiste em câmera lenta pra você ver, cara o que ele faz ali, velho o que ele faz ali, velho pelo amor de Deus o Dabai que foi muito pica mas esse aí o cara é habilidade demais, cara o cara batou três vezes na cabeça no peito fez o passo certinho sem ver o cara tava atrás dele fez o passo sem ver pra trás e saiu correndo já que ele sabia que ele ia receber a bola tá ligado? é, então a visão dos caras ali na área com aquele monte de jogador da Coreia no meio foi absurdo os caras o gol da Coreia também foi muito bonito mas o gol da Coreia não tinha o que fazer, né, velho? porque não, o cara não tava vindo porra nenhuma ali o cara achou uma uma brecha foi uma bala aquele tiro aquele gol uma coisa que eu gosto no Discord o Neymar pega a bola e vira o Spud pra sonegar ele é bom naquele pênalti, velho o que tinha de gente torcendo pra ele tipo, sei lá chutar essa porra pro espaço ah, eu sou daquele acho que a gente falou isso ontem na transmissão do Grounded, né? hum, hum eu acho que não tem nada a ver, cara tá ligado? se o cara, sei lá vai ser bolsonarista aí, deixa ele ser só eu acho o oposto na verdade eu acho só um negócio que eu acho um negócio diferente que eu acho que o Neymar ele deveria ter sido inteligente e não ter falado de política ainda mais em 2022 porque assim já eu como eu falei pra você eu sou o cara catimbeiro eu sou o cara é é super sicioso exatamente o tanto de gente que normalmente já já seca o Neymar normalmente já seca o Neymar é muito grande aí ele vai e fala eu sou o Bolsonaro aí o primeiro gol meu na Copa vai ser o primeiro gol e eu vou dar pro Bolsonaro cara você nunca vai você tem o sorte de fazer esse pênalti aí tá ligado tem o sorte de um perdeu perdeu o pé é exatamente é a coisa a coisa assim a energia mais prevalente assim é eu quero que o Brasil ganhe e que o Neymar tenha a perna putada no jogo então tipo aí o jogador que sabe como que funciona brasileiro que brasileiro é catimbeiro mesmo brasileiro seca os outros brasileiro é macumbeiro tá ligado se o cara ele já jogou o cara tem que acreditar mano tá ligado não é possível que um cara desse não acredite em macumba não tá ligado que não acredite em força de pensamento é porque mano esses caras aí eles sabem que existem essas coisas tá ligado é muito forte aí o cara vai e fala eu sou o Bolsonaro é 50% do Brasil tá atrás de você quer ver sua carniça tá ligado não tem como e tipo eu votei em Lula e isso aí pra mim eu acho ele muito importante pro time acho importante que vocês viram o que acontece quando os caras saem os caras saem o time do time vini júnior neymar sai é 30 chances de gol e ninguém chuta pro gol tá ligado ninguém chuta pro gol ninguém faz nada ninguém faz nada igual o jogo ó eu queria ter gravado pra vocês se eu tivesse fazendo streaming o jogo do camarões eu teria falado pra vocês o jogo do camarões tava tipo assim 5 minutos no segundo tempo eu falei vai ser 1x0 camarões esse jogo aí aí os caras que estavam comigo falaram assim pô aí não tá secando não tô secando é que desde o primeiro tempo é chance clara de gol toda vez o que que é cara tem dois caras na defesa lá e três caras no contra-ataque não é querer driblar os caras lá e entrar pra fazer o gol é chuta pro cara aqui do lado o cara faz a tabelinha com você e você faz o gol ou se o cara vê que o cara que você ia fazer a tabelinha tiver menos marcado que você ele que chuta pro gol você faz isso todas as vezes que o Brasil recebeu aquela bola daquele jeito lá no jogo do camarões pelo menos um gol ele tinha feito tá ligado mas não ninguém chuta daí ele fica segurando a bola pra ver se dá jogo tá ligado não vai dar jogo aí já entrou chegou os camarões o cara corre sei lá quantos que os caras correm o cara corre muito aqueles caras lá aí tipo vocês pegam a bola dois segundos no pé os caras já chegam na área deles não tem como então eu falei vai ser um a zero camarões não deu outra e o time reserva do Brasil só faz isso só faz isso tá ligado só faz isso então Neymar Vini Jr importantíssimo pro time não tem como Rafinha é bom também tá ligado mas aquele mas não não decide não decide não tem como qual a sua opinião sobre Daniel Alves cara Daniel Alves já é o oposto eu tava secando ele só porque tipo assim como eu já tava ganhando o jogo se ele tivesse feito daqueles dois daqueles gols que ele fez ali que ele quase fez aí eu não sei se a galera não ia ficar chupando o Daniel Alves tá ligado que ele quase fez dois gols muito bonitos pessoal é aquela coisa né o problema é que ele não fez e com ele ali o time meio que deu uma segurada basicamente mas não é só ele esse que é o problema não é só ele não é só ele o problema é a composição das duas laterais ali e o meio de campo seu Neymar é isso que é o problema tá ligado não chega a bola e quando os caras tem oportunidade de contra-ataque os caras não sabem o que fazer com a bola tá ligado fica ali esperando rolar uma jogadinha que eles conhecem em vez de só tocar e chutar tá ligado não faz isso eles não fazem isso deixa eu ver aqui Bruno perdeu quatro gols na cara cara esse jogo era pra ser sei lá era pra ser tipo assim só ali no primeiro tempo dava pra ser sete tá ligado devolver sem brincadeira aí no segundo tempo eles voltaram parece que voltaram mais frio era pra voltar sim e você viu que o Vini Júnior ficou putaço de sair né dá pra você ver na cara dele que ele ficou puto de sair que o Vini Júnior tava 4x0 o Vini Júnior tava dando pique pra pegar a bola dos caras na na pequena área dos caras eu acho eu acho que literalmente os caras tão com medo de de quebrar mais gente porque não tem mais lateral pra botar nessa porra é acabou todas as rodas da lateral o Tite fez certo tá ligado pra que pra que só pra fazer gol é pouco dos caras mesmo tá ligado mas os caras tava querendo jogar os caras tava querendo fazer 10x0 ali é copa do mundo não tem jeito que tirou os caras tá ligado tem que ter sede mas é foda botaram o Daniel Alves pra ficar correndo atrás do som velho não realmente Daniel Alves não dá você vê ali eu tô falando assim que tipo na zoeira tá ligado porque já tava ganho mas um Daniel Alves num jogo que não está ganho é desesperador porque velho os caras ali também o zagueiro da o zagueiro lateral meio de campo ali da Coreia não é um cara top não e você via várias vezes os caras indo pra cima dele que o Daniel Alves não tinha categoria pra limpar e chutar pro meio ele precisava chutar pra trás ele desesperava tá ligado ele não tinha tipo categoria de pegar a bola limpar o cara e chutar pro meio não ele pegava chutava pra trás toda vez porque tipo não tem categoria velho não tem categoria não tem pique não tem força exatamente tá velho já não sei porque que chamaram o cara tá ligado o que mais me surpreendeu é que assim anunciaram o Daniel Alves num queio de pau eu literalmente fui pro meu pai e pro meu teu Daniel Alves tá jogando bem em algum lugar não tá jogando mal no México México ainda nem isso ele tava treinando no time do Barcelona B cara é ridículo ah bem fazia 70 dias que ele não jogava um jogo tá ligado não e o melhor você lembra disso quando anunciaram que ah ele foi o que o Palas retweetou e todo mundo retweetou também que ele tava que ele armou uma baladinha em casa pra todo jogo da seleção e chamaram ele pro time tem que ser isso aí cara tem que ser isso aí aquele negócio do Porta dos Fundos lá tá ligado vou chamar o cara que o cara toca como que eu vou ficar sem o o tocador de agogô que ele toca senão o tagode não vai rolar tá ligado a gente só conhece ele que toca esse o agogô e vai ter que ser ele mesmo é absurdo parece que isso parece que que é coisa assim quando você vê tudo que podia todo mundo que podia ter ido em um lugar assim qualquer lateral a mais que você teria nesse lugar do mas mano assim é claramente o único cara que eu vejo os dois únicos caras que eu vejo muita garra é Vini Júnior e e Richarlison tá ligado só que nesse último jogo ele ainda tava faminha teve dois lances ali que tanto o Vini Júnior podia chutar pro Neymar era gol teve um lance que o Neymar podia chutar pro pro Vini era gol e teve um lance que o Richarlison podia chutar pra qualquer um dos dois lá pro Vini lá do outro lado que tava pedindo a bola ou pro Neymar que tava sozinho no meio e era gol tá ligado e eles não quiseram que tipo quer fazer o gol eles tá ligado e aí perde a bola então isso aí é zoado mas sim os caras eles tem muita garra de querer jogar que nem antigamente porque Neymar eu não acho que Neymar é o cara raçudo tá ligado Neymar o cara ele por exemplo você acha que o Neymar certo acabou a carreira dele o Neymar tá velho você acha que ele vai vir jogar no Santos dou meu custo o Neymar vir jogar no Santos duvido igual o Ronaldo fez entendeu Ronaldão tava gordo todo mundo zoando ele falando assim vou jogar no Corinthians olha o gordão rebentou rebentou arrebentou no Corinthians rebentou quem é corinthian nem lembra bagulho humilhou humilhou no Corinthians naquela época humilhava humilhava tava jogando lindo galera depois que começaram a zoar jogou pra caralho galera fechava estádio pra ver o Ronaldo jogar tá ligado reza a lenda até que ele brilha muito no Corinthians não sei se é verdade isso aí Ronaldo brilha muito cara porra tomando cu o Serical falou que vai aposentar no Valorante mano essa é outra pergunta que eu tenho eu tava eu tava jogando com meus amigos Warzone 2 e no Warzone 2 tem o pack do Neymar é o pack do Neymar pra você jogar com o Neymar no Warzone 2 eu quero saber quem que é o doente que gasta 100 reais que fala assim não eu quero jogar com o Neymar no Warzone aí você é muito inocente você acha que não tem uma multidão de playboyzinhos de escola particular que não quer o Neymar olha lá o mestre vou ter uma bola no mestre é mas aí mas aí o que é pra é pra é tipo de sarcasmo né você tá com dinheiro aí você vai gastar sarcasticamente não porque você quer jogar com o Neymar não não eu acho que é honesto eu acho que a criançada playboyzinha assim eu quero ver o Neymar quer jogar com o Neymar o Warzone sim com certeza com certeza eu acho muito bizarro porque tipo o Fortnite dá pra entender Fortnite é zoeira é negócio zoeira tá ligado ah pera mas aí você acha que o Warzone também não é bem mais zoeira do que os Call of Duty antigo é eu acho que o Neymar é automaticamente tipo tirando o PUBG que é mais serião e o cara é 4 eu acho que o Warzone a galera também joga organizado a galera joga organizado o meu cunhado por exemplo eu já falei pra vocês ele é fora da molha de games e ele joga o Warzone com os parceiros dele os caras brigam os caras brigam um com o outro como que você não marcou o spot aí não sei o que lá o cara vindo ali você não marcou porra não sei o que lá tá ligado os caras jogam a sério é então sei lá Messi esse é bom todo mundo já sabe é Messi Gun você já sabe qual que é a imagem né não é a segunda que você tá pensando a primeira não é a primeira não é deixa eu mostrar aqui então qual que é essa primeira aqui vamos ver essa primeira é clássica também mas o cara não percebendo que a arma dele tá apontando pro Messi é muito bom eu gosto muito outra imagem do Messi que eu gosto muito é uma que ele tá tomando chimarrão aí a garrafa térmica dele o cara o cara ganha literalmente milhões de ouros por ano milhões de ouros por ano ele ganha literais milhões de ouros por ano e a garrafa térmica deles é aquelas garrafas térmicas que sua mãe manda fazer pra sua avó assim que tem a foto da família só que o cara não sabe nem mexer no photoshop tá ligado ele bota assim todos os quadrados das fotos em volta tudo meio cagado a foto da família dele em volta da caneca de chimarrão que ele mandou sei lá fazer num shopping que ele passou deu o pendrive com as fotos tem aí tem aí esse aqui deixa eu ver se é esse aqui é esse aqui olha esse aqui vai tomar no cu vai tomar no cu olha esse aqui peraí 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 olha esse aqui cara olha esse aqui na moral olha esse aqui olha a qualidade da imagem olha a qualidade da garrafa a iluminação de onde ele tá mano tem noção é a mesma coisa é a mesma coisa que tipo assim a Dua Lipa a Dua Lipa teve uma época que eu gostava muito do Instagram dela agora deram uma consertada eu acho que deram um toque pra ela mas a Dua Lipa era tipo assim era tipo nós no Instagram com muitos com muitos seguidores querendo ver foto aí ela catava ela tirava foto assim olha eu aqui fazendo streaming aqui ela pegava aqui tirava foto aqui assim ó plau entendeu e foda-se tirar foto aqui desse jeito com o cabelo desse jeito com a camiseta toda desbeiçada desse jeito tudo meio desfocado sem filtro e postava no Instagram tinha umas épocas que a Dua Lipa era assim os stories dela era sensacional adorava ver os stories da Dua Lipa que era tudo coisa assim ela bebaça na festa tirava foto com as amigas dela bebaça postava no stories isso aí é coisa isso aí é o que o Zizek falou já é isso aí a perfeição não é perfeita assim é bom ter umas umas feiuras assim as camisas desbeiçadas tirando foto desfocada mas essa que o 107 mandou aí cara quando eu vi essa foto eu falei assim meu Deus cara sei lá cara eu acho que ele não tinha nem acho que ele não tinha nem dinheiro acho que ele passou a caneca ele tirou assim do pendrive do bolso deu pro cara assim ó aí é o cara olhou assim o pendrive era de ouro o pendrive o cara fez não tá pago já tá ligado ou então ele catou passou no cartão assim dele a garrafa de chimarrão aí o cartão dele falou assim opa Leonel Messi tá tentando passar 9 euros aqui no cartão é fraude isso aqui não é não é o cartão do vamos bloquear não é o cartão do Leonel Messi não é ele passando não 9 euros não não é ele não pode bloquear aí certeza que não é o cara é isso cara pelo amor de Deus o cara podia fazer a caneca que fosse podia chamar sei lá o maior artista do mundo pra fazer pintado assim a esposa com o filho dele assim ó na caneca mas não eu não quero vou mandar fazer no shopping aqui no shopping de Sorocaba shopping em Guatemi tá ligado é isso cara o Leonel Messi um Deus esse eu gosto do Leonel Messi cara porque ele no futebol eu quero que ele perca todos os jogos mesmo mas é como pessoa eu acho uma pessoa sensacional cara o cara é completo oposto do que eu seria se eu fosse rico não tem como acabou humilde não tem mais nada que bom foi isso foi não eu seria humilde mas eu ia gastar mais coisas necessárias que eu já gasto hoje desnecessário ou desnecessário 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 hoje em dia eu já tô completo oposto tô tão pobre que eu não quero comprar Midnight Suns porque dá 299 reais muito caro Midnight Suns ia comer picanha picanha cara picanha com ouro eu acho muito ridículo acho que todas essas coisas com ouro deve ter um gosto muito ruim tá ligado não tem coisa de porra nenhuma não tem coisa de porra nenhuma mas a textura você acha que não vai ser ruim é folha é uma folha muito fina você nem não vai dar um gosto vai dar um gosto vai dar um gosto diferente não vai dar um gosto da carne entendeu eu acho que vai dar um gosto ruim tipo aquele estomarhawk que o que o Mr. Beast já comeu várias vezes lá e dá pra galera fala assim ó naquela mesa ali manda um tomahawk de ouro lá é um tomahawk assim não sei se já viram que é tomahawk aquela carne no osso isso é uma carne grande no osso não sei qual parte que é do boi mas é uma e eles lamina inteira de ouro assim essa carne lamina inteira até o osso assim ó fica um laminada de ouro essa carne aí acho que deve ser uma merda tá ligado deve ser uma merda os gringos devem adorar né porque tipo além de ser da hora os caras não sabem comer carne não sabem como que é carne de verdade tá ligado é o meu o meu patrão ele chegou e falou assim cara é levei o que foi um cara da minha empresa lá pra Boston né aí ele foi falou assim ó levei o cara aqui pra comer um Texas Barbecue e tal falei ah legal e se deu tempo dele fazer churrasco brasileiro pra vocês aí ele falou não pô não deu eu falei ele falou mas eu já comi uma vez já comi uma vez aqui em aqui em Boston tem uma casa aí ele me explicou sabe padre ensinando o padre a rezar missa é uma casinha cara as carnes elas vêm no espeto assim ó e eles vão tirando fatiazinha pra você assim é mesmo é e aí tem um negocinho que é verde e vermelho se você quiser carne você deixa no verde a hora que você parou você deixa no vermelho só que aí eu muito educadamente escutei a explicação completa dele né e aí no final eu falei assim não daí se você quiser comer mais você pode pôr no verde né ele pode? eu falei pode se você quiser comer mais depois você pode pôr no verde ele achou que era pra sempre tipo fechou que você botou no vermelho e fechou a casa tá ligado não é assim não meu amigo que no Brasil não sei se aí não é assim mas aqui no Brasil normalmente você pode ficar tocando dá umas peidadas dá umas arrotadas toma umas coca-cola pra descer o bagulho meia hora depois você arrebenta na picanha de novo tá ligado? aquela coisa aqui na Vila Amelê tinha um que era boi ou alguma coisa isso faz muitos anos já e aí tinha um negocinho vermelho e verde e o verde era solta o boi e o vermelho é prende o boi mano é isso aí que o Mario Cardi falou tem que dar preju você tem que calcular você conta o quilo da carne inclusive o seguinte a estratégia pra rodízio é você passar o dia inteiro bebendo água pra você não se alimentar o dia inteiro bebendo água pra esforçar o estômago exatamente você não se alimenta e você fica com o estômago preparado comer o Corbuti falava que comer muita uva no dia anterior também muita uva interessante é muita uva com semente só que você come você engole a semente também tá ligado? sim sim diz que também dá uma dilatada no estômago vai comer bastante deve ser comer o dia inteiro uva que coisa o vídeo do JB no rodízio de carne é interessante o que é JB? o JB é um crítico de culinária que vai em barzinho e não gosta da Ambev aquele pau no cu lá não é tão pau no cu assim? ele é um pouquinho não é tão pau no cu se for quem eu tô pensando então não deve ser quem eu tô pensando não deve ser sim é um gordinho careca é gordinho não bem gordo é é isso mesmo eu acho ele meio pau no cu assim não, ele meio pau ele é meio arrombadinho mas ele é gente boa não, não é jeito já fui no rodízio japonês por aqui que um amigo e meu mandamos mais de um quilo cada o caixa veio perguntar se estava bom a gente já fez isso a gente já veio fazer isso aí uma vez a gente tava no rodízio japonês muitos anos atrás muitos anos atrás e a gente tava comendo comendo, comendo, comendo cara, a gente comeu assim a noite inteira e sério deu muito mais de um quilo porque a gente comeu doce aí a gente voltou pro salgado aí agora vamos pegar umas frituras vamos pegar gyoza aí fomos, fomos, fomos aí no final do bagulho o cara chegou o garçom e a gente viu que não era o mesmo garçom era um cara mais trocou o turno não a gente viu que era tipo um gerente assim aí o gerente perguntou assim estão satisfeitos meus amigos? chegou só assim tá ligado? não perguntou se queria já estão satisfeitos meus amigos aí eu falei zoando assim ainda não manda mais uma barca aí pra nós falei assim tá ligado? aí ele falou assim ó então vou fazer o seguinte vou mandar mais uma barca pra vocês então tá bom? só que cada peça que sobrar é 15 reais se vocês comerem a barca inteira aí vocês não pagam nada pode ser? chegou nessa aí tá ligado? aí a gente falou não não estamos brincando estamos brincando os caras iam mandar aquela lapa de arroz a barca sim a barca ia estar completamente lastrada o filetinho de 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 salmão em cima assim ó bem raspado na a farofa de salmão em cima de uma pilha de arroz é aí a gente falou não muito obrigado meu cara ficou puto ele falou putasse eu sei pra mim tá ligado? e teve outro dia que a gente foi no rodízio japonês a gente tava em 4 pessoas a gente foi antes da bariátrica foi ano passado a gente tava em 4 pessoas no rodízio japonês aí a gente comeu 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 aí a gente falou vamos comer o doce agora vamos aí tem hot roll de banana com nutella que falha e não tem nem arroz é assim é a massa do hot roll a banana e nutella em cima assim tá ligado? aí é foda aí os caras também tão pedindo pra você destruir o lugar né? aí a gente falou assim vê 50 pra nós aí o cara 50 não vê 50 mano 50 você vai comer 50 aí o cara trouxe 50 o cara trouxe 50 qual era o tamanho assim? você tava em quantas pessoas? 4 pessoas assim ó ah é? é fazível meu Deus aí o cara ó mandaram 50 manda mais 50 tá uma delícia carnalho manda mais 50 manda mais 50 a gente comeu 100 peças de hot roll de banana com nutella 100 100 tá? uma delícia o bagulho derrete na boca não vai pro estômago comeram um cento de hot roll de banana com nutella imagina o cocô como que não serve nossa mas isso aí virou pato depois disso né? só cagando o dia inteiro é meu Deus do céu pô sabe o que eu fazia quando eu comia muito assim banana é fruta é saudável quando eu comia no muito no rodízio japonês antes de ir pra casa eu tomava dois missô dois missô é sopinha de missô tá ligado? cara é difícil você segurar pra chegar em casa e cagar o caminho da volta já faz a digestão esse missô tá ligado? você chega na sua casa cagando tá ligado? você chega na sua casa cagando chega na sua casa cagando não tem como próxima vez faça isso aí depois que você comeu arrebentou toma dois missô por cima quente assim ó você vai ver você vai chegar na sua casa cagando é difícil de segurar o que é missô mesmo? é sopa do que? é uma sopa de um peixe assim negócio e tofu embaixo tá ligado? é eu lembro do tofu no missô mas não é o que o missô em si é uma delícia a sopa de missô é isso aí galera acabou não teve assunto na verdade né? acabou é por duas horas e seis minutos esse programa maravilhoso obrigado pela presença de todos vocês até que deu bastante gente aí né? hoje comparado com os outros dias aí que a gente tá a gente tá também vagabundo não posso reclamar de vocês porque a gente tá faz hora aí que não formiguinhas na formiguinhas hoje ia ter formiguinhas mas a gente falou não vamos fazer o bagulho que faz tempo que não tem podcast foi bom foi bom semana que vem volta formiguinhas semana que vem eu não sei se vai ter formiguinhas acho que eu tenho alguma coisa pra fazer na segunda-feira cara mas talvez segunda-feira virou dia de formiguinhas que tinha até a gente fechar essa porra aí fechar e o médio já falou fechar 100% que ele quer fazer eu quero fazer lógico é fala que aposta que aquele negócio tem equipamento pra fazer com as peças dele não tem como que é aquele bicho tem equipamento que dá pra fazer com as peças tem tem sim dá pra farmar dá pra farmar eu acho que essa esse lugar que você foi uma aranha obviamente essa aranha não é tão difícil não porque que nem eu falei ela é um chefe farmável que você ainda tem que farmar ela pra fazer um outro chefe você precisa de várias peças dela pra sumonar o chefe louva a Deus eu acho que é um dos mais difíceis do jogo fora o último chefão se não me engano é você não acredita que o Brasil passa da Croácia eu acredito tô confiante que o Brasil passa da Croácia eu acho que o Brasil com o time que está pode ser que dê aquele jogo amarrado mas passa nos pênaltis porque nos pênaltis não vai segurar a Croácia mas assim seria bom se eles dessem eu acho que passa 100% dos pênaltis é eu acho que passa 100% dos pênaltis deixa até ver aqui que eu marquei no meu bolão aqui do calibre qual foi o score que eu dei pra Brasil e Croácia eu botei 0x2 pra Brasil e Croácia eu acho que vai ser Croácia e Brasil perdão é acho que vai ser vai ser 2x0 Brasil também é tô achando bem isso aí só que isso aí pra mim tá suave agora lá em cima qualquer um dos que passar ali é zica hein Argentina e Portugal França não lá em cima nossa Argentina Holanda é isso não tem outra opção é Argentina e Holanda isso Argentina e Holanda quem passar aí é zoado hein cara Argentina na na semifinal velho os bichos é chato hein é com a coisa a Argentina vai vai entrar na cabeça dos brasileiros mas se for aí aí você já anota se for Argentina e Brasil na semifinal e o Brasil ganhar aí é já é hexa você pode comemorar que já é hexa que os cara vai chegar do nível de chato na final Brasil e aí ninguém segura pode ser França pode ser bota 5 Mbappé lá no campo não segura não segura não segura não segura se ganhar da Argentina na semifinal ninguém segura o Brasil na final ninguém ninguém tá ligado não tem como só se lesionar uns caras lá mas se for jogar o time normal na final passando pela Argentina ninguém segura o Brasil pode falar pode eu acho que vai pegar a França na final muito muito provavelmente França ou Portugal mas eu acho que Portugal não ganha da França não Portugal tá Portugal sem o o Cronaldo tá jogando bem ganhar da França seria top demais depois de 98 sim mas eu anota aí anota aí vai ser puxado mas eu acho que se é é melhor o Brasil ganhar da Argentina do que ganhar da da Holanda se o Brasil ganhar da Holanda eu acho que não vai dar tanto gás se bem que é um time bom né mas se ganhar da Argentina os caras ficam chato demais os caras ficam chatos demais tá um abraço pra vocês pessoal fiquem com o Calibre Lordal aí tá curtam lá é não tem mensagem manda um mensagem é go Saga Saga tá muito obrigado aí até semana que vem não vai ter acho que não vai ter férias mas esse negócio de fazer férias aí já teve férias né talvez no final do ano lá por quer ver porque o negócio aqui vai ser o seguinte esse final de ano vai ser tudo domingo né vai ser dia primeiro e dia dois esse domingo é então aí na terça-feira você já vai estar já vai estar de boas tá ligado sei lá eu acho que eu acho que provavelmente eu de vinte e quatro a um eu provavelmente não vou estar vou estar em função de outras coisas acho que dá pra voltar bem rápido aí pode ser que a gente fique duas semaninhas então porque só eu e o Matt estancando essa bosta desse programa aqui a perda desse programa a gente faz um a gente começa um save novo de funguinhas tá bom amigos um abraço pra vocês gol do saga fé em deus um ótimo fim de noite pra vocês falou pô tinha 16 pessoas mesmo hein todos 16 clicaram valeu um abraço pra vocês